Deixa eu rolar o... Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Papo Retro. Dessa vez o Papo Retro de número 2, Patio, na Lagoa 22. Tamo indo longe, hein, Vini? Tamo indo longe. Só bate-papo de qualidade, hein, galera? É, rapaz, tem aí outros 21 episódios aí que a galera tá aí sempre participando aí. O Dessa fazia sempre, mas às vezes falta um pouco de criatividade. E recursos humanos, às vezes. É, criatividade pra criar as pautas, né, e recursos, né. Infelizmente o Papo Retro não dá pra fazer sozinho, né. Só tem escravo do meio trabalhista aqui entre nós. Aí, Iza, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Sejam bem-vindos à nossa live aí. Galera, se quiserem conversar, o assunto é um pouco polêmico. Muita gente não aceita opinião, né. Muita gente não aceita opinião alheia. Já quer chegar na voadora, não quer discussão. Nem é discussão, né. É debate, né, Vini? É um debate, né. Um debate sadio. Exatamente, exatamente. Quem chegar, sim, quem chegar aqui de boa, vou, eu vou, a gente vai trocar ideia, vai conversar sobre o assunto. Vocês podem deixar aqui, mas só vou dar um aviso logo. Quem chegar aqui, né, chegar aqui na voadora, como dizem, né, na bobagem, chegar trocando ideia na moral, nós vamos conversar. Caso contrário, vai ser banido sem aviso prévio, ok? Então, vamos começar aí, né, que o assunto do nosso papo retro é... Dois pesos e duas medidas no mundo. Mas, Nilson, o que você quer dizer com isso? Bom, cara, desde a época lá do Master System, isso existe, né. Que a SEGA tentou competir aí, não só a SEGA, como os diversos outros produtoras aí, né, tentaram. E é claro que sempre, não é de hoje, cara, é sempre a mídia, né, e jornalistas sempre puxam a sardinha para um lado, para o outro, né. E dar pano para a manga, né. Eu vou dar uma introdução e depois os meus amigos aí vão... Lá eles! É, vão dar... Não, pera, vão dar a opinião deles, né, do que eles acham, mas é tipo assim... Cara, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que o Rodrigo e o Luiz chegou a ver. Porque o vídeo, cara, que o Poeira Jogos, o Isui fez, sobre o Heart of Darkness, né, cara, que era um jogo exclusivo do SEGA Saturno. A SEGA investiu, assim, comprou, era exclusivo do SEGA Saturno. Chegou a anunciar por ano, saiu até em revista da própria SEGA, né, revista do SEGA, né, revista do SEGA, tal. Cara, e quando estava... Até acho que em junho de 97, o jogo ainda estava anunciado que ia sair para o SEGA Saturno. E do nada, passa alguns meses, oito, seis meses, o Heart of Darkness sai para o Playstation. Todo mundo fala... E, porra, ninguém entendeu nada, entendeu? Porque na SES de 95, 96, tinha o jogo, o stand do jogo lá, entendeu? E o pessoal da SEGA vestido a camisa do Heart of Darkness, o estúdio e tudo. E de uma hora para outra, né? E a desculpa que a produtora deu, né, falou bem assim que o Saturno não tinha base instalada o suficiente, né, nos Estados Unidos, que não ia lançar para o... Agora o jogo ia ser exclusivo do Playstation. Mas por baixo dos panos, todo mundo sabe a verdade, né, cara? Tem que ser muito idiota para não saber que aos 45 do segundo tempo, ali, faltando três minutos para acabar o jogo lançar, a Sony foi lá, cara, comprou o estúdio, comprou o estúdio, pagou, cara, para lançar para o Playstation e não fez o marketing devido do jogo. O que aconteceu? O jogo ficou no limbo. Hoje é um jogo bem cult, né, quem joga o estilo cinemático e plataforma conhece e manja, né? Eu já fiz um vídeo... Eu já fiz, peraí, se eu só acabar... Eu já fiz um vídeo falando desse estilo, lá no canal principal tem, se quiser ver. Eu falei desse jogo, de vários outros, né, cara? E, tipo assim, é um jogão, cara? É, poderia ter saído para as duas plataformas normal, mas não, a Sony foi lá, fez... E sabe o que a Sony falou depois? A gente não podia deixar um jogo desse sair para a plataforma concorrente. Por quê? Porque era um jogo de peso, era um jogo bonito, gráfico bonito para a época. E o jogo caiu no limbo, porque a galera do Playstation queria saber de quê, Vini? E jogo 3D, cara. Estava bitolado em jogo 3D, mano. Entendeu? E o Saturno ainda tinha aquele meio, ainda tinha um jogo 2D para lá, dois jogos 2... Jogo 3D para cá também. Cara, acabou, velho, que o jogo ficou no limbo e não vendeu tanto. E aquele papo do Saturno não ter uma base instalada maior, que isso é verdade, o Playstation tinha uma base instalada maior do que o Saturno, mas era balela, porque se o Saturno não vendesse tão mal assim, por que eles tiraram o jogo da boca dos caras, entendeu? Mas, vamos lá. Hoje, quem está aparecendo aqui, meu amigo aqui, vou começar por último, vou começar pelo Luiz, vou deixar o convidado por último, que é o convidado, né, cara? Luiz! Luiz é de casa já. Dá o papo aí, Luiz. Boa noite, pessoal. Valeu aí pelo convite, Nilson. Papo legal, polêmico. Eu acompanhei bastante na época, nessa treta toda. E eu lembro de, no lançamento do Dreamcast, vêm em revistas, as revistas falando que o Playstation 2 ia lançar até Mísseo, não sei se vocês lembram disso aí. Ah, mentira do caramba, bicho. E esquecendo lá o console que estava sendo lançado com Soul Calibur, com Sonic Adventure e tantos outros jogos, né? Então, achei o assunto interessante e eu acho que essa live vai render muito. Vai render, vai render. Tem que esperar um pouco o pessoal chegar aí, porque tem uns caras que chegam um pouquinho mais tarde, mas chega. E boa noite, CyberVolts, que é meu amigo Luan, lá do Rio de Janeiro, carioca. Bora aí, Ovinny. Deixa aí seu recado para a galera aí. Boa noite, galera. Mais uma vez, é um prazer inenarrável estar aqui nessa discussão. É aquele bate-papo bacana, aquele bate-papo de quem viveu muito o mundo dos jogos, de quem já jogou de um lado e já jogou de outro. E agora vamos falar lucidez, amigos. Vamos, né? Igual a gente estava conversando antes, uma coisa, a história já desenhou quem vendeu mais, quem vendeu menos, qual o potencial foi explorado em certo momento, quem foi mais agressivo no marketing, quem não foi, né? E hoje a gente tem muito mais, uma perspectiva maior desses consoles, né? Do que não foi explorado, do que muita gente vem trabalhando neles. Então, a gente tem que desprender um pouquinho das paixões, né? E aquela, se for para tratar de história, a gente trata, se for para tratar de hoje, outra, a gente trata. Vamos tirar as paixões, gente. Tirar as paixões do coração. O papo vai ser bom. E nosso convidado aí, especial aí, o Rodrigo, lá do canal Sega Saturno Mania. E da página lá do Sega Saturno lá. Fala aí, Rodrigo, para nós aí. E é bem-vindo, meu cara. Boa noite, Daniel. Eu sou o Vini, eu sou o Luiz. Muito obrigado pelo convite, um bom horário para mim. Porque se fosse depois de nove horas, a Constituição não ia poder participar. Mas é porque amanhã eu acordo cedo, né? Amanhã é o jogo do Brasil, né? E nem dá, né? E nem dá. O nosso amigo Luiz está em Portugal. Começa à tarde, não dá. Mas valeu aí pelo convite. Esse bate-papo promete. Tem uma pessoa que quer dar um oi para vocês. Olha lá, está vinte de mamãe. Dória, olha para cá, Dória. Olha para cá, Dória. Eles até... Ah, não olhou. Ela está com vergonha. Já está caracterizada para o Natal. Gente, valeu a todos aí pelo convite. Ao Neil Salvini, ao Luiz. O Luiz entrou em contato comigo lá no Instagram. Agradeço a ele. Agradeço ao Neil Salvini também, que eu me tornei fã. Porque ele é fã do Resident Evil. Quem é fã do Resident Evil, eu fico fã da pessoa que é fã do Resident Evil. E o Vini também. Mas foi que eu sou... Ei, mais fã de Resident Evil que eu, pô. Faço até speedrun aqui no canal, pô. De live. Você tem a cueca do Neil? Você tem a cueca do Leon? Ah, mas aí também não, pô. Ah, então você não é mais fã que eu. Pronto. Pronto. Agora falou o cara que tem o anel do Bruce Dixon. Vamos lá, ô. Lá, ele. Mas, galera, depois dessas apresentações aí, vamos aí que eu não posso esquecer, né, Vini? Não sei se tá doido de esquecer a nossa vinheta do Papo Reto, né, cara? Bora! Chamando... 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 Chamando pro papo, chamando pro papo voadora, né, Vini? Mas vamos aí pro nosso primeiro tópico aí, né, cara? Do nosso... Praticamente quase um podcast aí, né, cara? Vamos aí. Por que a mídia sempre desfavoreceu a cega no mercado de consoles e jogos? Rodrigo, pode começar aí. Ah, eu acho o seguinte. Pra todo segmento, a mídia, ela vai atrelar uma marca ao que dá mais audiência. Até é uma coisa normal isso no esporte. É assim, o Nelson sabe como é que funciona no futebol. O time que tem a maior torcida, a maior audiência, vai ficar na boca da mídia. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, que vai dar muita audiência. Até pelos números de torcida, isso falando aqui do futebol. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da década de 80 e 90, Nintendo, Sega, óbvio que a Nintendo era, vamos lá, o suprassumo da empresa gamer, porque foi ela que lançou o Nintendinho na década de 80, quando o Quest, os videogames estavam praticamente falidos. Então, ela foi lá com o Nintendinho, reestruturou toda a base dos videogames e conseguiu salvar toda a... Isso aí é verdade, né, cara? Não tem como mudar. Se não fosse... Aí a gente fala, pô, agradece aí. Já vi os caras falando. Agradece aí, seguista, porque é a Nintendo que salvou. Cara, é da história dos videogames. Se não fosse a Nintendo chegar com o NES, cara, infelizmente não tinha nada hoje, cara. Mas aí depois veio o Master System, o Mega Drive, porque a Sega foi lá. A Sega até lançou o SG-1000 antes do NES, mas não deu muito certo, né? Até porque o SG-1000, convenhamos, né? Parece o Atari. Bem parecidos com o Atari e o público americano, a mídia, não queria mais aqueles jogos de Atari, porque estavam obsoletos, gente. Não dava mais. Em 1983, que ela lançou o SG-1000, óbvio que foi um fracasso, gente. Não tinha como. E aí veio o 85 com o Nintendinho no Japão. Caraca, meu. Com o Super Mario e outros jogos, Zelda, Final Fantasy. E, cara, atropelou, gente. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. O Master System veio, até porque a Sega embarcou também no sucesso do Nintendinho, pensando, pô, vamos aqui fazer algo que possa ser até melhor. Ou, quer dizer, pra muitos o Master é melhor que o Nintendinho, pra muitos não é melhor. Enfim, mas isso, ok, porque são dois consoles sensacionais. Eu cresci com o Master System, mas eu não menosprezo o Nintendinho nunca na face da Terra. Então, aqui no Brasil, pelo menos, o Master System foi um sucesso, fora da Europa. Menos nos Estados Unidos, menos no Japão, na Europa até fora, e outros continentes. Dizem que o Master System chegou a vender 15 milhões de unidade, cara. Não é pouco não, tá? Não, pros números da Sega foi bom, né? Se você comparar com a rivalidade que já tava começando com a Nintendo, não eram rivais, não. Porque a Nintendo não tava incomodada com a Sega. Aí, quando veio o Mega Drive antes do Super Nintendo, aí as coisas começaram a mudar lá nos Estados Unidos, como foi lançado nos Estados Unidos, com a propaganda da Sega e tudo mais. Ah, mas a propaganda da Sega, a Sega jogou sujo porque tava provocando a Nintendo. Mas, cara, a Nintendo não tava nem aí, sabe? A Nintendo devia estar achando isso o maior barato. Ela também fazia, cara. Ela também fazia propaganda assim. Mesma coisa, cara. Então, foi o maior barato. As pessoas achavam graças. Agora, nenhuma empresa também, a Sega nunca reclamou da Nintendo, a Nintendo nunca reclamou da Sega. A única coisa que houve a reclamação foi por causa dos jogos que a Sega disponibilizou ao público pra maiores de 18 anos, que a Nintendo foi reclamar com o Senado americano, falando que a Sega quer destruir as famílias. A Sega falou, não, tem que ter jogos pra todo mundo e tal. E aí, criou-se aí a classificação etária para maiores de 18 anos nos games. Não, maiores de 18 anos. Tipo, 13... Mais um bocado Mortal Kombat também, né, cara? Isso. E aí, graças a essa briga aqui, se colocaram a classificação pra determinados jogos, dependendo do nível dos jogos. Então, isso foi necessário. Mas foi, assim, foi sadia a rivalidade das duas empresas. É claro que, pelo nível da Nintendo, a Nintendo era um patamar... Até hoje, a Nintendo é um patamar, cara, fora do comum, gente. A Nintendo não reclama de nada. A Nintendo cuida das suas coisas. Ela trata muito bem seus mascotes. Inclusive, o filme do Mario, do ano que vem, tá prometendo, porque é ela que tá cuidando. E isso pode mudar muito o filme do Mario, isso pode mudar muito o modo de como se faz filmes baseados em games, tá bom? Olha o que eu tô falando. Então, assim, é normal isso, sabe? O problema é bajular demais, achando que é a única empresa que existe na face da terra de desenvolvimento de games. Não é, gente. Isso aí falta com respeito com as outras empresas que tentam rivalizar. Hoje, a Sony, a Microsoft, a Nintendo faltava com respeito com a Microsoft. Na época, ela faltava com respeito com a Sega. Tipo, a empresa não tava nem aí. Só quando o Sony foi lançado, quando o Mega Drive estourou lá nos Estados Unidos, aí que a empresa falou, ah, pô, caramba, a Mega Drive, gente. Mas aí, depois, né? Tipo, mas a gente sabe, né? É assim, acho que a mídia sempre enaltece aquela marca que tá um pouco mais acima do padrão comparado aos rivais. Mas o que eu não gosto é menosprezar os rivais, achando que eles são a mocinha do cocô, do cavalo do bandido, aquela coisa. Mas tem muito isso. É por isso que eu fiz a pergunta. Porque, na época, Mingol, você disse lá no começo da sua explanação, lá no começo, lá do Master, o Master, ele era um console melhor, em questão de hardware, e poderia fazer jogos tão bons quanto o Nintendinho. Só que por que a biblioteca do Master não é tão grande quanto a do NES? Porque a própria Nintendo fazia sacanagem. Você quer fazer jogos? Você só pode fazer jogos pra mim. Entendeu? Você só pode fazer. E isso se arrastou, cara. Não foi pouco tempo, o... Mas foi bom isso. O Rodrigo. Mas isso foi bom. Sabe por quê? Porque a SEGA produziu seus próprios jogos, pro Master, são excepcionais. Olha só, isso que é bom numa concorrência. A SEGA, em nenhum momento, reclamou da Nintendo pagar pra empresa pra ter jogos exclusivos pra Nintendinho. Mas nisso, mas nisso tinha aquele famoso título da nossa live. Os dois pesos e as duas medidas, né, cara? Por quê? Por exemplo, já vi gente, pô, quem... Não sei se o Luiz já jogou, se você jogou, se o Vini já jogou. Mas, cara, por exemplo, o Ninja Gaiden do Master é lindo, cara. Entendeu? E tem gente que fala, ah, não, prefiro o do Nez. Tudo bem, cara, você prefere o do Nez. Mas você menosprezar só porque era do Rival. É isso que muita gente falava. A música do Ninja Gaiden é bom. Os gráficos eram melhores. Assim, eu acho o primeiro, o primeiro segundo, cara, ele fica pé a pé ali, cara. Eu acho só que o Ninja Gaiden 3 é melhor do que o de Master. Assim, em questões técnicas. Mas tinha muito jogo de Master que era pé a pé e ninguém falava nada, entendeu? Porque era sempre dois pesos e duas medidas. Para a SEGA, não só para a SEGA. Até hoje tem isso aí, como a gente falou, né, cara? Mas é complicado. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Porque quando a concorrência tem várias softwares ao seu lado, a outra parte ela faz o quê? Opa, vamos botar a criatividade aqui para rolar e vamos criar nossos próprios jogos. Foi isso que aconteceu no caso da SEGA. Não só no Master 6, mas também no Mega Drive. Muitos jogos exclusivos do Master e Mega, cara, a grande maioria, são maravilhosos. E isso faz a empresa ter criatividade para poder fazer grandes jogos exclusivos. Que é a coisa que hoje a Sony está pecando, né? Ficar lá chorando com a Microsoft. Depois a gente vai falar disso. Agora imagina, de 83 até começo de 94, o monopólio da desgrama da Nintendo. Foi isso, cara. Foi sacanagem, mano. Por isso que os jogos não saiam para o Master e nem para o Mega, cara. E ela teve que se virar por mais de 10 anos, né, cara? Antes de passar para o próximo, deixa eu ver o comentário aqui. O Oráculo Nerd diz, salve a todos e espero que estejam tudo bem. Comigo está tudo bem. Só tem que perguntar para os caras aí. O Farmar que disse, e aí, joei de ouvir histórias... Histórias, né, que ele escreveu sobre a indústria dos grêmios eletrônicos. E eu gosto mesmo de ouvir falar de jogos mecânicos e inovadores. Pô, cara, mas ouve aí, ouve aí, a conversa é maneira, mano. E o Squall, acho que é Squall. Boa noite, vai ter transmissão do Game Awards aqui no canal? Não, não, não. Tem outros canais para você assistir isso aí, cara. Vai ser Game Awards mesmo, Game Awards? Não sei, cara. O filme do Mario vai ser top. E nosso amigo Alex chegou aí. Salve, Alex. Aí, cara, valeu. Vini, fale aí, cara. O que você acha, cara? Ativar o muda aqui. Então, quando a gente fala de... Estão me ouvindo, né? Sim. Quando a gente fala sobre por que a mídia desfavoreceu a SEGA, cara, essa é uma questão muito complexa, porque envolve o que aconteceu no Ocidente e no Oriente, no Japão. E assim, a SEGA foi sempre uma guerreira, tá? Porque a forma como ela entrou no mercado, como o Rodrigo já mencionou, com o SG-1000, para bater de frente ali com o Atari, que já era um console muito bem estabelecido. Eu acho que o console ali que... O primeiro console de impacto mesmo foi o SG-3000, né? O Mark III, que é o Master System, no Japão, que já tinha o problema de ter o Famicom como concorrente estabelecido. E aí surge essa necessidade de ter um console mais potente. Quando a gente olha para o Ocidente, a gente não vê ninguém ali para bater o Mega Drive, mas lá no Japão já tinha um PC Engine que fazia muito sucesso ainda. Tanto que quando o Mega Drive foi lançado no Japão, ele teve só uma recepção morna, ele não conseguia vender mais que o PC Engine. Só te cortar um segundinho. Lá ele... Não, não. Muita gente... Muita gente acha que a quarta geração começou com o Mega, né? Mas começou com o PC Engine, né, cara? Exatamente. E 87. E 87 é bem obscuro, né, cara? É um console bem obscuro. Exatamente. É, o Turbo Graphics, ele não veio bem, né, para o Ocidente. Acho que... Acho que a NEC não trabalhou bem, tão bem quanto a Nintendo, né, para trazer o console para cá. A própria Sega com o Mega Drive, depois com o Kalinsk. E nos Estados Unidos, acho que a nível de mídia, a Nintendo tinha um poder na mão. A Nintendo Power. A Nintendo dominava a mídia nos Estados Unidos. Dominava. A Sega, quando entrou, ela tinha uma revista que era vendida em larga escala. Todas as casas dos Estados Unidos, quase todas as casas tinham o NES, e se a casa tivesse um NES, ia ter uma Nintendo Power. Isso puxa toda a mídia junto, sabe? A Sega, acho que... Sempre teve esse desfavorecimento, muito por conta do que a Nintendo representava no momento, né, a nível de contratos, como o próprio Rodrigo disse. O que é triste e, ao mesmo tempo, foi positivo, porque a Sega meteu louco, né? A Sega assumiu, com o Kalinsk, aqui no Ocidente, essa figura de cool. É cego ou é nada, tá ligado? Tipo, o cara que é legal, o cara que é descolado, é da Sega, tinha as alfinetadas nos comerciais. E gerou essa primeira console wars, né? Genesis 2, né, cara? Genesis 2, what nintendo don't, exatamente. Então, assim, foi uma época maravilhosa. Mas, assim, a mídia estava com quem tinha as maiores vendas. Quem tinha as maiores vendas, tinha a maior publicação midiática. Depois nasceu a EGM, que também não foi muito favorável à Sega. Você, mais do que ninguém, sabe que, naquela época que saiu o primeiro Sonic, em 91, né, cara? A Sega liderou aí por mais de três anos no mercado, hein, cara? Sim, sim, sim. E, ainda assim, a nível de mídia lá fora não era tão favorável, né? Acho que essa gestão Kalinsk é um misto, né? De grandes acertos e grandes erros, que a gente foi vendo depois. Mas não era culpa do cara, né, cara? Que o cara sempre foi um bom gestor. Os japoneses que eram malditos, cara. Ei, japonês malditos. Mas é já do estilo, né? Só uma observação. Esqueci de citar, a Sega, ela também colocou o dinheiro todo no investimento, principalmente na era Mega Drive, ao contratar grandes astros para estampar o nome deles nos jogos. Ayrton Senna, Michael Jackson. Michael Jackson. Ih, um monte. Um monte. Isso ajudou muito, porque nos Estados Unidos eles eram, sabe, caramba. Cara, Ayrton Senna era mais nosso ídolo aqui no Brasil. Lá no Japão também, ele era muito amado. Os americanos não gostavam de Fórmula 1 mesmo assim. A marca Ayrton sendo o nome no mundo todo. Tricampeão do mundo já era um grande sucesso. Então, também ajudou pra caramba. E o mechã deles, de cada astro ali, dos seus próprios jogos, foi espetacular. E só pra concluir, vou parafrasear um certo ícone da internet, curioso ícone da internet. Alô, Tectoy. Tectoy, eu acho que fez esse... Ajudou o Mega Drive ser o que é aqui no Brasil, em alguns países da América do Sul, inclusive. Se eu não me engano, Argentina. E, cara, era muito bom, porque eu era assinante da Sega Club. Aí, eu acho que mensalmente eu recebi um jornalzinho, cartão de Natal do Sony. É o Master Club, pô. Master Club. Na época que eu tinha, era a Sega Club mesmo. Master Club era antes, e depois virou a Sega Club. Mano, tinha a carteirinha de... Era muito da hora. Era meio assim, cara. Não era igual o glamour que era a Nintendo Power nos Estados Unidos. Mas, ver aqui no Brasil, e como aconteceu na Europa também, né? Ver o Mega Drive tendo esse holofote muito grande aqui. Porque, cara, na moral, o que a Tectoy fez foi emblemático. Porque os Famiclones estavam pra tudo quanto é lado. Era muito acessível. E, ainda assim, o próprio Master System, eu acho que abriu muito as portas aqui. Mas você tá fugindo um pouco aí, hein? Não, não, não. Mas eu não tô fugindo a pergunta. Tipo assim, a mídia desfavoreceu muito lá fora. Aqui no Brasil, pelo menos no começo, não desfavorecia tanto. Até um evento acontecer, um evento chamado Donkey Kong Country. Porque aí, na época que eu acompanhava as revistas, eu já comecei a ver um desbalanceamento. Todo mundo endeusava demais aquela tecnologia, né? E ali eu vi no território nacional começar uma galera a nível de mídia, a nível de revistas. Sai bandeando pra um lado. No caso, a SEGA fez o ataque com o Sonic. Aí passaram-se três anos, né? 94. E quem veio com o contra-ataque foi um Donkey Kong, né, cara? É, tipo... A SEGA começou, tipo, Vectoman. Ah, a SEGA tenta ser Donkey Kong com Vectoman. Isso eu li na época. Falei... Como assim? Tenta ser Donkey Kong? É nada a ver. É nada a ver um jogo de Hanegang com... Então aí você já vê que há esse desfavorecimento em detrimento do Mega Drive. Isso também, quando o Brasil tirou aquela lei, né, de... Que você podia piratear tudo. Esqueci o nome dessa lei específica. Na redemocratização, você não podia ficar clonando console a Deus da Arábia. Mercado interno. Você só podia fabricar itens aqui dentro do mercado. Sim, sim. Mas o que foi assim? Quando os caras foram lá pros Estados Unidos tentar falar com o Atari sobre o 7000 e... E o Atari 7800 não recebeu resposta. Viram um monte de NES ali nas vitrines. E eles falaram, pô, vamos pegar esse NES aqui pra ver como ele funciona. E aí... Virar o fotocista. Lembrei o nome. Lembrei o nome. Lei de reserva de mercado. Lei de reserva de mercado. Então assim, quando ela caiu... Isso aconteceu com o Mac também, cara. Não sei se vocês já viram que tem um computador da Apple brasileiro. Que eles não conseguiram ter minha licença. E fizeram higiene reversa. E lançaram. Os caras são fodas, é, mano? Os caras são fodas, é, mano? Mas é isso. Eu acho que... Muito que aconteceu lá fora foi da... Da SEGA ter dificuldade de permanecer na liderança. A gente tem uma empresa que estava dominante. Que não dominava apenas venda de consoles. Não apenas contratos. Mas tinha publicações. Né? Que favorece... A maior publicação que mais vendia era da Nintendo, por exemplo, no ocidente. Com a Nintendo Power. Então isso traz a mídia para o lado dela, indiretamente. Teve a questão também que vocês levantaram do caso Mortal Kombat. Que a Nintendo se vitimizou. Console Família. Não queremos isso para os nossos filhos. E eu acho que foi muito isso. Eu acho que foi muito o evento da sua época que... É triste. A SEGA não merecia passar por isso. No caso aí que você falou do desfavorecimento, cara. Por exemplo, o próprio Vector Man que você citou aí. Cara, eu gosto muito de Donkey Kong. Os três, a trilogia lá. Baita jogo. A gente até... Lembra que a gente até... O Luiz, que a gente até fez uma live para você e o seu amigo lá, cara. Cara, eu gosto muito. É um dos melhores jogos de 16 bits. Isso é incontestável. Mas, cara, joguem Vector Man. Vocês vão ver o que o Mega Drive é capaz, cara. Para calar a boca de muito nintendista safado, cara. Que é um jogo, cara. Que ele faz coisa que nem o DK faz, cara. Entendeu? Efeito de 3D, assim. E de coisa que a galera falava que o Mega Drive não fazia. Que era rotação, escala, né, o Vini? Ô, Nilson, posso falar um negócio que eu ouvi mês passado, que eu fiquei... Deu um calorzinho gostoso no coração. Um amigo meu que é fã de Castlevania nunca tinha jogado o Bloodness. E aí na coletânea tem o Bloodness. Aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Cara, por que você nunca me disse antes? Por que eu não te disse? Cara, Bloodness, abaixo do Symphony of the Night, para mim é o melhor Castlevania que já fizeram. Falei, cara, joga o meu. E ele era o José Nintendista, tá? Que deu um calorzinho no coração. E tem muitos efeitos ali que simulam o Mode 7, rotação, escala, upscale. Cara, muito da hora. E os caras eram tão foda que... Ah, já que o Mega Drive não tem isso nativamente, fazia pro software. Pronto. Foi lá e é feito pro software. Que antigamente eu falo, programador, Fih, era mágico. Os caras eram mágicos, mano. Os caras faziam coisa que você não acreditar, mano. Hoje os caras tem um hardware infinitamente melhor. Ah, eu não consigo, meu jogo tem stunter. Ah, sai daí, mano. Luiz! Cara, além de tudo que o Rodrigo e o Vini já falaram, eu tenho uma outra teoria também, principalmente pro Jap, que eu acho que foi o lugar que a SEGA mais sofreu, tirando o Saturn, que foi bem lá, que a SEGA tem origens americanas, né? Então, assim, o Japão sempre teve uma tendência de recusar tudo que é de origem estrangeira. Então, eu acho que, assim, o desafio pra SEGA, pra mídia japonesa, né? Apoiar a SEGA era muito maior no Japão. Por isso que você vê que, por exemplo, empresas tipo Famitsu, você vê lá as seleções dos melhores jogos, você nunca vê um jogo da SEGA, é muito difícil. Então, assim, a SEGA, ela se foi, principalmente durante o Master System e o Mega Drive, ela foi muito, assim, esquecida, sabe? No Japão, eu creio que por causa dessa, né, dessa origem americana. E uma coisa que me deixa triste nisso, é que às vezes, assim, não é nem a mídia favorecer as outras, mas é esquecer tudo que a SEGA adicionou pra indústria. Se você falar, ah, o primeiro jogo de corrida poligonal, ah, Virtual Racing, que teve aquela câmera dentro do cockpit e fora, cara, foi algo que a SEGA criou. Não, a SEGA foi pioneira, cara, em tudo do videogame, porque, cara, até hoje, ó, o próprio criador de Tekken, de Tekken e os próprios caras da Sony, fala, a gente agradece muito a SEGA por ter feito o Virtua Fighter, porque deu o nosso caminho, ó, isso aqui que nós temos que seguir. Exato. Então, assim, o que me deixa mais chateado não é nem a mídia, que, assim, tudo que a Nintendo e a Sony fazem sempre, nossa... É, nossa! Nossa! E da SEGA era... Aí você vê as contribuições, né? Tipo, assim, o primeiro game de luta 3D, se eu não me engano, também foi o Virtua Fighter. Sim, sim, em 93, cara. Não existia nada 3D daquela época, não. Exato. Existia o fake 3D, né? Que era sprite modelado, não era 3D, né? Então, é... Eu tenho essa impressão, assim, que a mídia japonesa, ela sempre tenta esconder os feitos da SEGA. Eu sempre tive essa impressão. Já vindo pro... Mas não é só o Japão, é o mundo todo, cara. Não, assim... Ô, Luiz... É que eu acho que assim, o Japão... Você conhece. Ei, Luiz, você que é o cara, o game designer, o nosso... O nosso programador master, o nosso game dev aqui na noite. Cara, você conhece um rapaz chamado Fumito Ueda? Apenas a mente brilhante por trás de Shadow of Colossus, Ico... Ah, não... Sim. E é isso? Cara... Estranho. Ele fez uma entrevista que eu vi por acaso ontem. Aí eu falei, caramba... Internet aqui, desculpa. Eu falei, caramba... Ele fala que a grande inspiração dele pra se tornar game designer, game dev mesmo, foi o Mega Drive. Ele jogava muito Mega Drive, ele é apaixonado com Mega Drive. E ouvir um japonês falando isso dentro do que você falou, que é muito verdade, é curioso. E é algo que, assim, que eu vejo que no Japão, você vê, a própria Microsoft sofre pra conseguir entrar no mercado japonês, né? E já no Ocidente, eu acho que é muito isso que o Rodrigo falou, né? É assim, você dá atenção pra quem vai comprar mais revista. E quem comprava mais revista provavelmente era quem, né? Os donos do PlayStation, que era muito maior a quantidade do que os jogadores do Saturno, por exemplo. Só que eu acho que, assim, isso, cara, é algo que até hoje acontece. Eu não sei se vocês lembram quando lançou o Sonic Force, o Sonic Force, teve um jornalista da Higiene que ele falou assim, ah, como que foi a frase que ele falou? Quando o Sonic foi bom? Porra! Ele fez esse questionamento. Dá um voador no meio da cara dele, mano. Como é que o cara falou uma merda dessa, mano? Só que eu acho que, assim, uma coisa que nós esquecemos também é que a SEGA, ela era uma empresa pequena, cara. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela era uma empresa, assim, que, comparado com o que é a Sony, a Microsoft, a própria Nintendo, cara, ela era uma empresa pequena. E foi isso que o Vini falou. O que ela fez, cara, com os recursos que ela tinha, foi um milagre. O que o Kalinske conseguiu fazer nos Estados Unidos? Colocar a empresa no primeiro escalão, assim... E outra, hein? A SEGA ganhou muito dinheiro com o Sonic, com o Mega Drive nessa época. Aí ganhou, mas aí eu rio de dinheiro, cara. E gastou tudo com o Saturno e com o 32X, mano. Nossa Senhora. Foi muita burrice, mano. Burrice com o 32X. Nunca poderia ter lançado aquela porcaria, gastado dinheiro com o 32X. Investia no SEGA CD e depois investia no Saturno. Eu não falo que é porcaria porque ainda tem uns joguinhos bons ainda, né, cara? Mas foi um erro. Mas a maioria é fraco. O problema desses erros foi justamente isso. Era uma empresa pequena, que cresceu muito rápido. Sim. E não sabia o que fazer, cara, com aquilo. Essa é mais ou menos como eu vejo, assim. Porque eles atiravam pra todos os lados, velho. E não tinha aquela visão global, entendeu? De... Como é que é o nome daquela... Hein? Como é que é o nome daquela mulher que morreu, que era... Que fez a trilha de... A trilha não, era a produtora do Fantasy Star. Você que manja. A Hideki Kodama? Kodama. Isso. Até que nosso amigo lá do SEGA RetroBR fez um baita vídeo falando dela. Cara, essa mulher uma vez... Eu vi uma revista... Revista. Eu vi um documentário sobre o Dreamcast. Que eles falaram que o maior erro do Dreamcast foi ter trazido muito jogo dos arcades. Dos fliperamas. E não ter botado... Cara, porque jogo de arcade, você sabe. É pequeno, você zera com 30, 40 minutos no máximo. Uma hora aí, uma hora e meia. E não tem, assim, um replay tão grande. Tem jogo que até tem. Mas tem outros que você zera e não quer saber mais, cara. E não trazia muita inovação. Não trazia nada. Aí, inclusive, eles trouxeram muitos jogos. Aquele jogo lá do... Do Dreamcast, como é que é o nome lá? De RPG, cara. Que eu não mando. De RPG eu não mando. Casa For Cage? Casa For Cage. Sim. Ela trouxe esse jogo aí. Ela trouxe esse... Foi ela que, junto com várias outras aí, trouxe esse jogo pra expandir a biblioteca do console, né, cara? Pra dar uma diferença. Porque saia mais jogo de fliperama do que tudo no Dreamcast, né? Eu acho, assim, que puxando a Kodama... Cara, que perda, né? Que perda. Não, e uma outra coisa, né, que vocês forem pra... Por exemplo, o Fantasy Star é um puta RPG, cara. E você vê, assim, o impacto que ele teve, eu acho que é muito menor do que merecia. Pelo que ele é, o que ele fez. Ó, igual o Douglas tá falando aí, que ele não acha que tem console ruim, existem jogos ruins, mas que a SEGA tomou várias decisões ruins. Beleza, isso é fato. Agora, cara, quando a SEGA fazia coisa boa, coisa foda, igual um jogo tão à frente do seu tempo, igual o Shemui, que ninguém dá valor, ninguém fala nada. Aí você vê um Pokémon todo bugado, um monte de fanboy do caramba, igual o nosso amigo aqui de baixo, aqui, ó. Um jogo horrível, com gráfico de Play 1, cara. Entendeu? E os caras, pá, que jogando, o jogo vende 10 milhões. 10 milhões no final de semana. E o jogo de Shemui, que foi um jogo foda, não vendeu nem 2 milhões, véi. De unidade, cara. Eu posso só... Se juntar, peraí, Luiz, vou deixar você falar. Se juntar as vendas do Xbox, o 2, né, do 2, do Xbox, junto com o Dreamcast, não dá 2 milhões, cara. Como é que pode? Ó, isso aqui é um artigo que o... Que o Rodrigo, que tá aqui... E como você muda o layout aí, ô, Neilson? Que o Rodrigo, que tá aqui na live, ele me passou, né? Olha como a mídia era, ó. Ó, parecido com o arcade, trata-se de uma versão simpática, mas sem qualidade, falando do Street Fighter Alpha 2 pro Super Nintendo. Os 32 megas não foram suficientes para segurar os 18 personagens, 20 cenários, músicas, vozes e toneladas de golpe. Com isso, o game carrega de vez em quando, dando uma travada na tela. Não é falha da capacidade do Super Nintendo, mas sim a má produção da Capcom. Caramba! Calma, aí eu vou fazer um parênteses. Agora, vocês lembram como era o tratamento, por exemplo, quando era com, por exemplo, com o Mega Drive ou com o Saturn, por exemplo? Ah, é que o Saturn não é bom pra 3D. Então, assim... É... É o título da live. Como que é? Dois pesos e duas medidas. Exato. Então, assim, igual, tem muito mito que as pessoas repetem até hoje, por causa que nessa época, né, as revistas ficavam falando. Tipo assim, uma coisa é você falar, por exemplo, que um console, ele é um pouco inferior no 3D do que o concorrente. Agora, você fala que ele não é bom, que ele não faz... Cara, isso é muita palhaçada, cara. Não, é sacanagem e falta de caráter falar um negócio desse, cara. E a mesma coisa... Ô Luiz, volta a matéria lá. Volta a matéria, Luiz. Volta a matéria lá, que tem um ponto ali que me irrita e eu tenho que dividir com vocês. Sim, sim, também eu ia falar... A última frase, a última... Lê a última frase para nós, meu querido. Basta lembrar... Basta lembrar de que o Donkey Kong Country 3 é muito mais complexo e não dá problemas. Sabe o que me irrita? Até hoje, sabe o que me irrita? Eu amo emulação portátil de consoles chineses, né? E aí, sempre quando eles vão pegar o emulador do Super Nintendo, todo youtuber que faz esses testes, vamos explorar um emulador ao extremo, vamos usar Donkey Kong. Mano, o trabalho de Donkey Kong é fantástico na tecnologia de você captar um gráfico 3D e transformar em sprites para ficar muito bonito. Tecnicamente, não é um jogo que exige muito do hardware. Cara, tipo, você joga aquele emulador do Super Nintendo do... Quase não exige, é, cara. Aquele emulador do Super Nintendo, todo o problemático no Dreamcast, cara, você jogava os jogos de Donkey Kong tranquilo, funcionando fluidamente. Esse é outro mito que está na cabeça das pessoas. Donkey Kong é o milagre da tecnologia. E o... O milagre é a... São a tecnologia ACM, né? Que eles pegam aquela modelagem 3D, fica muito bonito, mas não exige muito console, não. Mas no caso... Fala, fala. E só para complementar, para encerrar, né? Que eu já falei demais. Mas se você pegar também o período entre o lançamento do Dreamcast e o lançamento do PlayStation 2, o que as revistas falavam, cara? Mentira, muita mentira, cara. É que o... Puta que pariu, mano. Tem gráficos de Toy Story, vai ter gráficos do Toy Story. Que mentira, mano. A console é capaz de lançar mísseis, o governo está com medo. Aqui, 75 milhões de polígrafos, foi o maior mentira que eu já vi na minha vida. Então, assim, muitas pessoas deixaram de comprar algo que já era real por uma fantasia, cara. Então, assim, infelizmente, ser querendo ou não, isso influenciou, cara. O que eu vi, sabe o que que era? Era efeito de blur com aquele verde horrível e aquele serrilhado que na chegada do meu olho, mano. Pelo amor de Deus. Mas, mano, em questão aí do review, ô Luiz, eu acho assim, cara. Cara, como é que os caras... É uma revista especializada. Fala que é especializada. Me fala... Já pode até entrar no próximo tema. Sim, mas vou falar... Porque isso é um gancho, né? Sim, me fala, cara, que o videogame não... Cara, aquele porte do Alpha 2, cara, do jeito que a Capcom fez... A Capcom fez um milagre para portar aquilo ali para os penitendo, cara. Entendeu? E falar que o jogo, que o videogame não... O videogame pode mais, pô. É muito fanboy, mano. Você está maluco, mano. Está maluco, está doido, mano. Ou seja, cara, os caras se mataram para fazer colocar tudo, tudo que o arcade tinha. Eu acho que a única coisa de ruim que tem nesse porte, para mim, não sei vocês, que a música do jogo ficou xoxa. Ficou parecendo música de telefone. Não ficou boa, não. Mas o resto do jogo, cara, todos os personagens, todo o cenário... Você vê que faltam quadros, mas, cara, para um jogo de... Para um jogo de CPS 2. Está rodando no Super Nintendo, cara. Você tem que agradecer, mano. Agora uma pergunta. As revistas falaram mal, mas vocês conhecem alguém na época, das locadoras, que reclamava desse jogo? Porque todo mundo... Ninguém! Ninguém reclamava, cara. Ninguém reclamava, cara. Pois é, cara. E já é o gancho, inclusive o Rodrigo falou. Pô, nós gamers amávamos aquele jogo na época. O que define o que é o melhor jogo, Nielson? Por que não entrando na próxima pergunta? Não, não vou fugir, não. Eu quero saber da premiação aqui, Fih. Rato. Rato, exatamente. O que define o que é o melhor jogo? Bom lá. O segundo tópico, né? Vocês acreditam nas premiações de game do ano? São justas? E quais são os critérios? Que até hoje ninguém sabe, cara. Qual que é o critério? Porque às vezes, cara, ganha um jogo mais do mesmo. Ah, só porque é... Sei lá, todo mundo está jogando. Mas o jogo é... Vamos se basear agora nesse ano de 2022. Por exemplo, O jogo mais jogado foi o God of War e mais falado esse ano. God of War, Ragnarok. Só que, cara, se você pegar até os gráficos são iguais, cara. Do 2018. O jogo mudou nada. Mudou a história. Mudou alguma coisa ali, aqui. Mas, cara, é o mesmo jogo. Como é que você vai me dar, de novo, o melhor do ano, no mesmo jogo, mesma mecânica, mesmo, mesmo, mesmo... Então é complicado. Mas, assim, minha opinião, claro, né? Minha opinião. Mas vamos aí. Quem começou aquela vez foi o Rodrigo, né? Isso, né? Então, dessa vez você que terminou, você que começa. Ô, Luiz. Cara, eu não acredito que é justo, simplesmente porque, no ano passado, o Forza Horizon, por exemplo, foi proibido de participar. Cara... Hipócritas! E é um puta jogo, cara. Então, assim, é... Você vê que... Eu não sei, eu tenho a impressão que esse é um evento, cara. Que ele é mais pra fazer propaganda de certos jogos de uma elitezinha ali dos games. Pra falar bem do Kojima. Não que eu não goste do trabalho do Kojima. Mas eu acho que ele é muito superestimado, na minha opinião. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. É verdade, viu, velho? E se você analisar, cara. Eu tava dando uma olhada aqui nas premiações, né? O cara fez o Correios Edition, vendeu pra cara. Como é que o cara faz um jogo daquele e vende pra caramba? Mas o jogo é bom. Não, não é bom, não, mano. É bom, eu gosto. A história é muito boa. Eu gostei. Eu vou jogar... Eu já zerei o jogo e vou jogar de novo. A versão direta... Pelo amor de Deus. Não, não, não. Mas eu entendo quem não gosta. Mas eu entendo quem não gosta. Eu não critico quem não gosta. Pelo amor de Deus, gente. Não, então assim, eu acredito que a partir do momento que você proíbe de um game participar, então pra mim você já perde todo o valor da premiação, cara. Então pra mim, eu nunca me baseei nisso pra saber se um jogo é bom ou não. Tanto porque eu acho que, ó, por exemplo, você tá... A SEGA de novo. O Streets of Rage, ele tava concorrendo como melhor trilha sonora, né? Quando ele saiu. Sim. E cara, eu não lembro qual foi o game que ganhou agora, mas assim... Tipo, mano, a trilha sonora do Streets of Rage é muito superior, velho. Tipo assim, eu fiquei indignado quando aquilo aconteceu. A trilha original do jogo ou a trilha remixada dos antigos? Não, a trilha sonora do jogo mesmo. Que é um trabalho, assim, fantástico, cara. E... Eu achei mais ou menos, cara. Não achei tão boa. Sério? Mas é porque eu não curto... Mais ou menos essas. Não, mas é porque eu não curto dance. É por isso. José Metaleiro querendo comentar pop. É isso que eu ia falar. Não, ignorem eu, não curto dance, então eu não curto esse tipo de música. É mais fácil para o Sidikson opinar sobre a rocha. Pode ir doer. É igual, por exemplo, em 2018 que eu falei no particular com vocês. Vocês não concordam, mas é assim... Acho que foi em 2018. O God of War ganhado do Red Dead 2 pra mim, cara. Foi um absurdo. Tipo... Se você ver o que cada um trouxe, assim, cara. Mas aí é questão de gosto. Então, assim, eu nunca me baseei nisso pra escolher os meus favoritos, entendeu? Pô, mas aqui... Aqui. Me fala... O primeiro Red Dead já não tinha tudo? A única coisa que eu acho melhor, assim, cara, é o gráfico. Que o 1 já tinha tudo que o 2 tem, pô. É que você não curte muito game de exploração, né, Anderson? Você é mais ação, mano. Pô, eu joguei Far Cry, mano. Você quer mais exploração do que ficar toda hora lá na cara do carão fazendo missão, pô? Caçando tudo? Não, não. Não, não é Far Cry 1, não. Esquece, cara. Não é Far Cry antigo, não. A gente tem muita exploração, por isso eu não gosto. Né? Ó, e eu vou propor pra vocês uma pesquisa. Correios é dixo. Correios é dixo. Ó, no Wikipedia tem o nome do artigo, é List of Game of the Year Awards, que é a lista dos melhores games do ano. Aí lá tem a premia por revista. Aí que o Costerato falou, ó, se tiver filme emocionante, leva o prêmio. E é verdade. E é verdade. É verdade. Mas Death Stranding não ganhou. Tem filme pra caramba também, uma história emocionante. Não ganhou. Mas eu acho que ali não ganhou, cara, porque ia ficar muito forçado. Ah, isso é verdade. Eu tive a sensação na época que os caras queriam fazer de tudo pra que ele levasse como game do ano. Mas eu acho que a galera caiu matando tanto que, tipo assim, tanto que teve aquele negócio que levaram o Kojima lá no palco e foi um... Não sei se vocês lembram disso. Eu não ia ganhar. Eu vi aquilo e falei, mas não vai ganhar Death Stranding por causa também dos concorrentes. Posso puxar? Posso puxar? Que essa conversa é boa agora. Posso puxar? Vou puxar. Vou puxar a minha resposta. Cara, ó pra você ver essas variáveis que vocês estão trazendo. Pô, ia ficar muito forçado. Não ia parecer correto. Aparentemente existe um grupo de pessoas, um grupo mídia especializada. Alguém vota, né? Uma mala preta, segundo o nosso querido Martins Design. Inclusive, eu vou levar isso em consideração que você falou agora. Verdade. Mas o que seria? Eu tava falando com vocês aqui. E, pô, todo mundo nas locadoras enlouqueceu com Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. Caramba! Que louco! E a mídia? Pau, 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 pau. Tem alguma coisa errada aí. O Game Awards? 10% dos votos que indicam quem é o melhor game do ano, ou qualquer categoria ali no Game Awards, só 10% é do público direto, cara. Então, assim, não é a gente que escolhe. E aí a gente começa a ver um certo padrão. Por exemplo, quando entra Stray como o melhor jogo do ano na categoria, você começa a pensar, como assim? Aí você começa a ver que sempre tem que ter um indie. Por que Stray? A gente vai puxar aquele papo que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a Sony. Sony meteu dinheiro pra ver doer na propaganda desse jogo. Esse jogo foi muito falado. Pau, você vai na Steam? Se pá, ainda é o jogo mais bem avaliado do ano pelos usuários. Tava tipo coisa de 98%, tá ligado? Então, assim, o que faz o jogo ser o melhor do ano não somos nós, jogadores. A popularidade. Tem todo, igual o Luiz falou, tem toda a parte comercial do evento. A mídia também, né? A mídia, a mídia também. Cara, quem assistiu Game Awards ano passado, sabe o sofrimento que foi, cara. Os caras falavam, boa noite. Aí tinha um comercial de 5 minutos. Nós hoje vamos apresentar qual foi o jogo do ano. Comercial de 5 minutos. Chato demais, velho. Voltamos novamente. Vamos apresentar os jogos do ano. Aí apresentava dois jogos, comercial de 5 minutos. Mais dois jogos, comercial de 5 minutos. Cara, tem suportável. Episódio de Dragon Ball Z. O ataque de Frieza. A defesa do Goku. 5 minutos para explodir o planeta. 30 episódios. Exatamente. Cara, tá insuportável, mano. Tá insuportável. E, Martins, você trouxe um negócio sobre o Xenoblade 3. Cara, concordo com você. Pra mim, o melhor RPG que eu joguei no ano. E é triste ver Xenoblade 3 competindo na categoria de RPG com Elden Ring. Porque se você traz Elden Ring em uma categoria de RPG tradicional, tudo é RPG. Ah, tem elemento de RPG? É RPG. Hoje em dia, God of War é RPG? Tem elemento de RPG? Sim, sim. Sonic Frontiers, que o nosso colega falou que foi de fora. Eu fiquei triste, inclusive. Também é RPG? Tem elemento de RPG? Então, assim, cara. É uma coisa que tá fora do controle de nós gamers. Galera que joga e curta seu jogo. Então, um conselho pra você, amigo. Pra eu terminar minha fala aqui, pra eu não me alongar muito. Você gosta de jogar videogame? Desculpa a palavra, mas cague pro Game Awards. Porque ele não representa o que você quer. Ele representa o que o meio, a indústria quer que você consuma. Isso, e os bestas caem igual o patinho. Coen, coen, lá. E eles aceitam ainda. Cara, eu acho assim, cara. A pessoa tem que jogar o jogo. Só ver vídeo não tem como, às vezes. Não tem como. Você tem que pegar e tirar suas próprias conclusões. Eu sempre falei isso aqui, cara. Sempre falei. Lá no canal também, o principal. A gente faz análise ali. Mas, cara, joguem o jogo pra tirar suas próprias. Às vezes o cara gosta, o cara desgosta. Porque é aquilo, cara. É gosto. Às vezes é gosto. Igual o Rodrigo gostou do Corrês Edition. E eu já acho o Paia. Entendeu? É isso, cara. Só pra citar aqui, ó. O Death Stranding, ele concorreu em 2019 com o Sekiro que ganhou. Contra o que é um jogaço. Resident Evil 2 Remake é maravilhoso. Super Smash Bros. E, deixa eu ver aqui. All the Worlds. Ou seja, não ia ganhar quando teve esses candidatos. Eu falei, claro que o Death Stranding não ia ganhar. Até porque, na minha lista, assim, de preferência, eu tava torcendo pro Resident Evil. Por quê? Eu sou fã de Resident Evil em primeiro lugar. E o Death Stranding, pra mim, ia ficar na prêmio, velho. Um, dois, três, quatro. Na sexta posição, atrás do Resident Evil, do Contra. Mas, vem, homens... Eu posso falar uma coisa? Rodrigo. Tava todo mundo torcendo pro Resident Evil 2, cara. Eu lembro que tava todo mundo, velho. Não tinha como não ter ganhado. Por isso que eu falo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Uma pesquisa rápida entre nós quatro aqui. Melhor jogo desses todos que você citou nesse ano. Resident Evil 2. E vocês? Resident Evil 2, cara. Mas não foi injusto também o Sekiro ganhar. Sekiro é um jogão. Não foi injusto. O Contra também é um jogão. Quem jogou o Contra, cara? Mano, que jogo... Contra é muito bom. Joguei, joguei. Cara, que jogo... Aquele controle dos objetos é muito da hora. Dizem que é a sucessão espiritual do... Como é que fala? Do Alan Wake, né? Rapaz, eu não iria me surpreender se de repente fizesse aí um Multiverso do Contra com o Alan Wake. Não joguei ainda, cara. Não joguei. Não joguei ainda. Também joguei. Maravilhoso. E eu tenho ele no... Como é que é? Na Epic Games. Eu ganhei ele original na Epic Games. Tem que instalar ele depois pra jogar no PC aqui, cara. Mas, cara, sempre foi assim, né, macho? Você acha que o jogo... Remake esquece. Nunca vai ganhar, velho. Eu já percebi isso. É raro, mano. É raro. Eu lembro que na época de 2002 lá, cara... 2002, eu acho que um dos melhores jogos era o Resident 1 Remake, cara. Era uma obra de arte até hoje, cara, aquele jogo. Entendeu? E... Era difícil, cara. Porque é um ano de transição, né, cara? Muito console tava entrando e Dreamcast tava saindo. Mas era... Mas... Tem mais alguma coisa pra falar aí, Luiz? Ou o Vini? Pra passar pro Rodrigo? Eu encerrei com essa fase... Fortíssima. Cague pro Game Awards. Pois é. Também já falei. Rodrigo, fala aí, Rodrigo. O que você acha dessa pergunta aí? Eu não vou me alongar muito, não. Porque pra mim o Game Awards é igual o Oscar. O Oscar é política, gente. O Oscar vai agradar aquilo que está na moda hoje em dia. Assim, eu não tenho nada contra os filmes fazer uma representatividade. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. É válido. Até são obras de arte e tudo mais. Só que, às vezes, eu acho que o Oscar... Rodrigo... Oi? Fala pro Jefferson aí. Isso aí é o prêmio de opinião ou o prêmio do dinheiro? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas andam juntos, meu filho. Só tem opinião quem tem dinheiro, meu parceiro. Não, as duas coisas andam juntos. Então, é tipo o Oscar. Às vezes, a gente não vai concordar com o melhor filme do ano. Poderia ter ganho outro filme e tudo mais. Mas nada contra também quem ganhou o prêmio. Porque também o filme é muito bom. Mas a gente sabe que aquele que perdeu aqueles candidatos poderiam ter alcançado um voo mais alto. Enfim. Por exemplo, a gente tem aqui os candidatos a jogo do ano. Ah, o Game Awards é nove e meia da noite. Agora que eu vi no horário de Brasília. Stray. Xenoblade. Chronicles 3. A Plague of Terror. Requiem. Pô, tô sempre esse jogo. Joguei, cara. Joguei e zerei. Que jogão, velho. Ô, gente, mas sobre esse jogo. Vocês não acharam que é muito parecido com o primeiro? Não, é todo isso. É um sentido de evolução. É, tem evolução. Às vezes, é um... Você jogou? Você jogou? Você zerou? Quer dizer, tô jogando. Não zerei não. Ah, não, mas eu entendi o que o Vini quis dizer. A nível de mecânica, tá ligado? Isso. Ah, a mecânica foi pouco refinada, sim. Mas a história do jogo... Não, a história é ótima, tá ligado? Isso, isso. Eu entendi o que o Vini quis dizer. O Vini tem razão. Porque a mecânica é a mesma, acrescentando outros movimentos na personagem. Eu não sei porque eu não joguei o Inocência. Eu joguei esse. Então, pra mim, foi assim. Bum! Explodia a cabeça. Então, aí tem o Elden Ring. Eu confesso que eu nunca joguei o jogo, mas muita gente fala bem do jogo. Então, a maioria, sim, da galera fala bem. Então, tá beleza. Horizon Forbidden West. Quero muito jogar esse jogo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Você tá ligado, né? Vai ser o primeiro do meu Play 5. Esse eu quero jogar. E, finalmente... Eu quero jogar, senhor. E, finalmente, God of War Ragnarok. Que eu confesso que eu não sou fã do God of War. Mas eu não menosprezo o jogo. Pelo amor de Deus, gente. Cara, esse Games Award aí, eu quero que ganhe. Ou o Stray, ou o The Plague. É o The Plague, cara. Então, não vai ganhar. Porque são experiências. Sim, eu sei que não vai ganhar, mas são experiências. Quando você pega... São dois jogos que você pega e joga. Não falou Stray? Stray. Aquele jogo de só apertar pra cima no teclado e você zera o jogo? O que? Gato do gato? É. Você só vai pra frente, pô. Você zerou o jogo? Você só vai pra frente. Eu não consegui terminar aquele jogo. Você só vai pra frente, cara. Aí, tá vendo? Você nem jogou o jogo. Então, não tem como você falar. Eu já joguei, joguei no PSC. Ficou meia hora, fez igual o Sérgio. Mano, o jogo é... Enfim, continua. E Pokémon é bom, né? Pokémon é bom pra caramba. Mas eu sou hipócrita. Eu jogo esse jogo de bosta. Eu sei que é zoado, mas eu gosto. Mas é cagado mesmo. É assim. O God of the Ragnarok vai ganhar, não sei que aconteça uma reviravolta monstruosa. Porque teve o merchan da Sony, por causa do contexto histórico do God of the Ragnarok. É um jogo, assim, que tá marcado na história dos games. Então, tem muito conceito, então, ali dentro do mundo dos games. Também tem a questão de opinião, a questão da grana. Eu acho que poderia ter... Acho que God of the Ragnarok, a todo respeito, não querendo aqui fazer... Mais do mesmo, cara. Eu nunca joguei, não posso falar nada. Mas, assim, eu não sou fã da franquia God of the Ragnarok. Eu tô jogando ainda o 2018 aos poucos, até zerar. Mas, pelo menos, o 2018 é um jogão, gente. Eu gerei o 2018. É um jogo bom. É um jogaço. Eu tava jogando. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O jogo é lindo demais. Eu já ganhei... Aí eu botei no PlayStation 5, numa TV, assim e tal. Pô, cara. Acho que parece que ficou melhorzinho, um pouco, comparado com o PlayStation 4 FAT que eu tinha aqui, que eu já vendi. Mas, gente, assim, não querendo desmerecer God of the Ragnarok, mas, vamos supor, se o jogo não ganhar, também não é o fim do mundo, né, gente? Já tá marcado na história dos games ali, como boas vendas do PlayStation. Ah, Rodrigo, é mais do mesmo, Rodrigo. É muito mais do mesmo. O que eu acho? Eu apostaria em God of the Ragnarok, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que o burburinho é muito sobre também o que o jogo causa. Porque quando a gente fala de mídia, a gente fala das mídias sociais. Cara, olha aí. Eu acho que o Dark Souls de mundo aberto vai ganhar, hein? Cara, eu acho que não. Por mais que ele foi mais comentado, ele viveu mais tempo no hype, o Elden Ring. Mas, cara, a grande sacada do God of the Ragnarok foi ser lançado recentemente. Ele tá muito fresco na cabeça da galera. É, muito estratégia. E tá gerando muito conteúdo, tá ligado? Tá vendendo muito conteúdo a nível de mídia. Então, eu acho que isso favorece muito o God of the Ragnarok. Eu não me assustaria do God of the Ragnarok ganhar esse ano por conta disso. O time dele foi melhor pra ganhar esse prêmio. Dentro das premissas que a gente vê como são as premiações. É verdade, você tem razão. Mas, assim, não seria o fim do mundo se o God of the Ragnarok não ganhar. Se a plega ter eu ganhar, pô, eu ia ficar feliz pra caramba. Pô, eu também, cara. Quem zerou sabe, cara. Que experiência. Que jogo foi. Bicho, graficamente, que jogo sinistro. Eu joguei no PC, cara. Botei tudo no talo porque meu PC aguenta. Então, cara, que jogo, mano. Puta. Mas, olha só. Um detalhe também muito importante pro prêmio do melhor jogo do ano. Pelo menos um jogo da Nintendo tem que estar ali. Tem que estar. Qual? Qual? Não, não, não. Qualquer jogo da Nintendo. Tem um jogo da Nintendo. É o... Xenoblade tá aí. Tá aí. O Super Smash Bros. já concorreu. Sempre tem um jogo da Nintendo pra concorrer. O Xenoblade não é o Zelda disfarçado, não? Com outra skin, não? Não, não, não. O Xenoblade só tem... O Xenoblade só tem um problema crítico que me irrita. Aquela HUD. Parece que você tá jogando Lineage. Quando você coloca tudo, toda a HUD completa e você fica com a telinha assim. Minha única reclamação é que a HUD é bagunçada, mas o jogo é lindo, é muito bom. A trilha, com certeza, vai ganhar o prêmio de melhor trilha sonora, tá? Já tô cantando a pedra. Tá bom. Então é isso. É só isso mesmo. Eu acho que eu também não vou muito nessa coisa de Game Awards. O Resident Evil hoje tava torcendo pra ganhar, não ganhou, né? A paciência também, né? Achei que ia ser barbada. Pra mim foi uma surpresa. O outro jogo, que eu esqueci o nome agora, eu vou procurar ter ganho, pelo menos assim, na minha opinião. Mas... Um jogo que ninguém falou aqui. Um jogo que ninguém falou aqui. Eu não joguei ainda porque tá caro pra cacete. 350 palmas. O Decalisto, protocol, jogão de Survival, hein, velho? Eu quero também. Eu vou esperar o preço baixar pra comprar. Tá muito caro. Tá muito caro. No PC eles foram consertar isso hoje. Era só stutter o jogo. Fazia assim, ó. O FPS do jogo tava 60, daqui a pouco tava em 11. Aí não dá, mano. Isso que eu ia falar, eu posso terminar com a pergunta polêmica? It Takes Two mereceu? Eu nunca joguei, eu não posso falar do jogo. Mas me contaram que o jogo é extremamente divertido. Ó a cara, ó a cara. É, mas... E olha quem concorreu. Olha quem concorreu no ano passado com It Takes Two Resident Evil Village. It Takes Two Resident Evil Rock Santeiro. Fala direito. Lobisomem... Lobisomem, velho. Não é lobisomem. Deathloop e Hector... Mano, Deathloop é muito bom. O Village... Excelente, mano. Não, excelente, você tá forçando a barra. Excelente, tá forçando a barra. Eu prefiro Resident Evil antigo, tá? Eu prefiro Resident Evil antigo. Tá forçando a barra pra caralho. Mas eu gosto muito dos atuais também, entendeu? Então... Mas assim, cara, It Takes Two, a única coisa que eu gostei foi a valorização... Gostei pelo pessoal responsável pelo jogo, que não esperava. Os caras ficaram loucos na hora. Mas eu acho que foi uma forçaçãozinha de barra pra botar a indústria índia ali. Ó, o União Vídeo Nética aí, ó, tá dando spoiler aí, cuidado, hein, cara. O cara vai ficar doido aí, os malucos aí. Não tem problema. Eu não ligo pra spoiler, não, cara. É, pra God of the Year, eu não ligo pra spoiler. Ainda bem que eu não sei ler. Só uma... Meu Deus. Só uma observação sobre remake. Acho que eu espero que um dia a Capcom faça um remake do 5 e um remake do Resident Evil 6. Porque os dois jogos, principalmente o 6, Jesus amado. Não, 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 não. Aí sabe o que ela resolve fazer no Resident Evil 5? Ela lança lá a expansão Lost in Nightmare. Cara, essa expansão tem muito mais terror que a campanha principal do jogo, gente. Mas Resident Evil 4, 3, 6, não tem terror, não tem nada. O 4 remake vai ter terror. Eles vão pegar a fórmula que funcionou no 2 remake e vão colocar no 4, que é se tornar um jogo mais sombrio e um pouco mais de terror. A essência do Resident Evil, gente, quando foi lançado em 1996 para o Playstation, era o terror, o suspense, você pegar os itens escondidos lá na cara do cacete, os puzzlers, e os caras fizeram o favor de sumir com isso tudo. Puzzle? Que puzzle? E no 6. Rodrigo, você que é especialista em Resident Evil, eu vou ver se você concorda comigo. Dentro do que foi criado em Resident Evil 4, esse novo estilo de jogo, para mim, o que mais conversa com a franquia em si é Resident Evil Revelations 1. 1 e 2. O 2 também. Mas eu acho que o 1, ele pega aquele feeling que o 4 traz, mas ele traz os puzzlers, ele traz aquele suspense. Cara, e é para um 3DS, mano. Então, tipo assim, não é poder de console, é direção de arte, é roteiro, é saber fazer esse trabalho. A verdade é que o Revelations, o primeiro, ele só foi passado, só foi botado em HD, né? Aumentaram a resolução aqui e passaram por 360 Play 3 na época, cara. Jogaço, amo, amo, amo. Eu zerei assim? Eu zerei assim, né, cara? Cara, eu vou te falar, eu tenho ele comprado no 3DS, eu tenho ele no Wii U, eu tenho ele no PlayStation 4 e eu tenho ele no Switch. E onde ele lançar, eu vou comprar, porque eu apoio esse jogo e onde ele estiver, eu vou comprar e vou dar minha ajuda, porque esse jogo é excelente. Observação, eu gosto do Resident Evil 4 original, hein? Tá bom? Principalmente a versão do GameCube. Não, ele é bom. É bom, tá bom? É bom, só que tem três coisas ali que eu não suporto no jogo. Primeiro, munição, dropar, inimigo morto. Segundo, o Leon falar com aquele cara que vende o cara que vende armas. Mercador, mercador. Gente, o Leon é um agente, é um agente especial do governo. Ah, é massa, vai. É massa, vai, vai, é massa. Ele vai conversar com um cara estranho. Não, aqui, ó. É massa, aqui, ó. E terceira coisa, a Ashley chata pra caramba. Não, isso é. Eles vão consertar quando eu vi o treino. Eu coloco um quarto, desnecessariamente longo demais. Eu acho que dá uma... Não é longo, não. Não é longo, não. Eu acho que dá uma coisa chata. Termina bem, termina bem. Olha aqui. Como é que o mercador não é foda, pô? O cara já chega... Não, não, não. Puel. Mas a questão... Eu entendo, Rodrigo. Eu entendo, Rodrigo. A questão da lógica. A questão da lógica. Sim. O Leon se comunicar com o mercador, porque o Leon é um agente do governo norte-americano que tá à procura da filha do presidente dos Estados Unidos. É diferente do Ethan, no Resident Evil Village, que vai conversar com o mercador, porque o Ethan tá perdido. O Ethan é inexperiante. Ele não tem uma base militar pra matar inimigos. Ele foi treinado, mas... Que é a grande sacada daquele Resident Evil. Ele foi treinado pra matar lobisomem, né? Lobisomem, vampiro. Não é lobisomem. Aquilo é um hamper. Aquilo é um hamper melhorado. Não, sai daí. Não é porque você tá no seu canal, Neils, que você pode falar o que você quer aqui, tá? Respeita. Não, eu vou falar o que eu quero sim, filho. Mas o Neils só falou que ama Resident Evil Village. Esses dois, Último Resident, não joguei, não quero jogar e tem raiva de quem jogou. Mas aí, vamos pro... Pra terceiro tópico aí. Por que que a mídia sempre massacrava o Sega 32X, o Sega CD, mas nunca lembra dos horríveis 64DD e Virtual Boy? Quem começa agora é o... Sou eu. O Rodrigo. Não, o Rodrigo. Ele que terminou e que começa. É. Não, eu fiz, pô. Sou eu, pô. É você? Só eu não comecei ainda. Então vai, então vai, então vai. Essa eu queria começar porque, cara, eu discordo. Vou discordar. Sim. O 32X... Não, 32X foi... Foi apanhou pra caralho. E justamente, tá? Justamente, 32X merece toda a chicotada que ele merece. Infelizmente, foi uma briga que causou uma ruptura na Sega. A história contou isso, né? Essa briga Japão-Estados Unidos. O Sega CD, eu já acho ele injustiçado. O Sega CD é muito produto da sua época. A galera... Vendeu bem, cara. Não, não, mas a galera quando fala mal, sabe o que levanta, Nilson? O FMV. Mano, isso é produto da época dele. Sim. A gente não pode reclamar de FMV porque é produto da época dele, cara. Mas é ruim. É ruim, é. Mas isso não é um motivo pra você desqualificar um console. Se toda a console que tinha mídia CD, eles queriam fazer o uso do vídeo. Olha o comentário. Olha o comentário, Vi. Quer saber que os nintendistas tanto me odeiam. Olha que não falam nada. Boa noite. Palavras onde tem bicha. Mas beleza. Mas sabe o que eu discordo? Sobre... Ninguém nunca lembrado o 64 Disque Drive e o Virtual Boy. O Nintendo 64DD... Até Nintendo... Não, até Nintendo eles não falarem pouco no ocidente porque não veio pra cá. E realmente a Nintendo já teve problemas com o Disque Drive do Nintendo 64 lá no Japão. Porque o que acontece? A Nintendo começou a atrasar o desenvolvimento. Atrasar, 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 atrasar. Por quê? Porque eles já estavam vendo que não ia dar certo. O 64 já nasceu atrasado, pelo amor de Deus. Qual foi o esquema da Nintendo? Lembra do Satellaview do Super Nintendo? Eles lançaram o Disque Drive junto com o Satellaview do Nintendo 64, que era o Handnet. Pra tentar dar uma vida útil, melhor, dar uma justificativa para o uso desse upgrade. A Nintendo quis vender como se fosse o ADD definitivo, que você ia ter espaço pros jogos. Os discos tinham só 64 MB de memória. Então não ia resolver muita coisa. Então assim, foi por limpo, muita coisa que tava sendo... Mas aqui, mas você já ia desmerecer o acego. Por que que eu vou te falar? Beleza, você falou que o DD é porcaria. Não, é porcaria. O 32X é porcaria. Sim, sim, desnecessário. Mas ainda tem jogo lá bom. Tem. Me fala um jogo de 64DD dos 6, que ele tem. É 6 jogo? É 6? Não, tem mais. Tem os Mario Paint lá do DD, que são bons até. Tem um que você faz gráfico 3D. É bacaninha. Mas assim, é zoado. É zoado. Comercialmente. Comercialmente. Não, cara. Não tô falando que é bom, não. A própria Nintendo, assumindo que não ia dar certo, quis fazer a compra casada com o rendinete, né, pra ser um incentivo às vendas. Eu acho que assim, aqui no ocidente não se bate tanto no disk drive, amei a caneca, por conta que não veio pra cá. Mas, contudo, o Virtual Boy veio pra cá. E aí eu tenho que te rebater o... Diga. Rebate. Rebata, rebata, rebata. Rebate, rebate. Que a questão é a seguinte, mano. O 32X, ele é considerado sempre como o pior dom da história. Não, não. Não concordo. Porque o Nintendo 64DD, ele é tão lixo, mano, que ele cancelaram o lançamento dele nos Estados Unidos. Ele é pior que o 32X. Ele é pior... Não, mas o meu ponto é o seguinte. Ele não é tão lembrado aqui no ocidente porque ele não veio pra cá. É isso que eu quero dizer. Não, mas ele não veio porque ele é ruim, cara. Ele é muito ruim. Porque é cagado. Porque é cagado. Não, mas a pauta é o seguinte. A pauta é o seguinte. A mídia é... Cadê? Porque a mídia sempre massacrava o 32X e menos o 64DD. Lembrando, a gente tá no ocidente. A gente consumiu, na época, mídia em língua portuguesa. Não sei não, hein? Cara, não, não tô... O Miyamoto deve ter pagado alguém aí, cara, pra falar isso aí. Não tô justificando, cara. O 64DD não presta. O disk drive do Famicom, esse sim, era muito bom. Esse sim, permitiu jogos muito mais avançados que os cartuchos permitiam na época. Sim. Metroid é da hora. Zelda, pô. Zelda, tá ligado? Então, assim... Eu acho que o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. O pessoal sempre fala... A SEGA fracassou porque lançou o SEGA CD e o 32X. Mas, mano... A Nintendo, ela fez os mesmos macilos. Ela só não morreu ali na era do Play 2. Porque tinha o Game Boy e Pokémon. Game Boy e Pokémon, cara. Foi o GBA que levou ela pra frente, mano. Só pra fechar, só pra fechar, não tô defendendo em tempo, tá? O disk drive é horrível. Mas o 32X apanhou mais pra mídia que a gente recebeu na época. Porque ele não veio pra cá. Então, a mídia falava mais daquilo que ela tinha acesso. Em especial, a mídia nacional. Tá bom. E o Virtual Boy? E o Virtual Boy? O Virtual Boy... Cara, eu vou discordar porque toda revista que eu tive picou o pau sem dó no Virtual Boy. Dava dor de cabeça, dava náusea. O bagulho que você tem que jogar assim, ó. Torpo. Então, assim, ele apanhou muito também na mídia. Agora, uma coisa que eu fico triste disso tudo, que eu até falei no começo... Que eu até falei no começo. Foi o SEGA CD apanhar, que eu acho isso erradíssimo. O SEGA CD... Erradíssimo, baita... O videogame que tem Sonic CD e Snatch apanhar é tristeza, tá? Não, mas o negócio... Final Fight CD... Final Fight CD... Lunar, Eternal Blue! Man, tem muito game bom, cara. O negócio, Vini, é que na época falaram mal do Virtual Boy e do DD, do BMW 4DD, mas eles levaram essa discussão tanto tempo, que até hoje o cara vai falar de vídeo. O cara, por exemplo, o cara nunca nem encostou no emulador, mano, de 32X, nunca nem jogou um jogo e ele mete o pau, nunca jogou nada. Não, Sonic Caotics é muito bom, a melhor versão de Virtua Racing pra mim é do 32X. Não é que é os Caotics, não é Sonic, não é Sonic, não é Sonic, o Virtua Fighter... Verdade... Virtua Fighter... Star Wars, Star Wars, It's All Ways, sim... É, Black Thorne... O Doom é cagado! O Doom é bom sim, cara, não é ruim não. É bom, ele não é igual do PC, cara, mas ele é... Não tem como, não tem como, mas, assim... Os fãs se consertaram. É, os fãs se consertaram. Black Thorne, aí ó, Black Thorne, Mortal Kombat 2... Mas assim, tem quantos jogos, 32? Tinha o Tempo, Tempo também? Tempo, Tempo tem. E assim, só pra fechar o Virtual Boy, cara, o Gunpei Yokoi, ou ele pedia demissão, o Deus da Nintendo até então, foi ele que levou o projeto pra frente, foi ele que assumiu a responsabilidade, ou ele pedia demissão, ou a Nintendo ia demitir ele. O japonês tem aquela mania de meter a espada no bucho, ele se demitiu. Então assim, eu acho que o Virtual Boy apanhou pra caralho merecidamente, sabe? É um produto tecnológico que tava muito à frente da sua época, a Nintendo quis empurrar... Caraca, devolveram os Virtual Boy pros caras, mano! Agora eu vou te falar, eu vou te falar, eu sou doido pra ter um quebrado só pra decoração, que eu acho ele bonitão, mas pra usar nunca, Deus me diga, nem pra emular aquilo presta. Na moral, devolver é vergonha. Agora, eu vou levantar um ponto, ó, o 32X teve acho que 36 jogos lançados, e a gente consegue citar pelo menos uns... Mortal Kombat 2 é bom, tá? 15 jogos, 15 jogos bons, cara. 15 jogos bons. Pitfall também. Não tô falando que ele foi excepcional. Não, não foi. Eu acho que ele é... menos pior, eu não sei nem se isso tá certo no português, mas ele é... Não, cara, o ponto é, o ponto é, a gente já tinha um console, é uma continuidade do Mega Drive sendo desenvolvida. Não é que ele é, eu não acho o 32X ruim, ele foi desnecessário dentro do processo de uma empresa que a gente já falou, que já tinha poucos recursos, né? Um projeto de hardware gera muita grana, cara. Por mais que seja um AD-ON do console, gera muita grana. Mas a burrice, ô Vini, mas a burrice da SEGA foi... Ela tava mantendo... Lembra? 94, 95. O que que ela tava fazendo? Mantendo o Master System, que saia jogo ainda. Fazendo o Saturno. Mantendo o Mega, que ainda saia jogo. E aí, daí, lançar o 32X. E aí, daí, tinha o SEGA CD. Ou seja, ela tinha... E o Game Gear, 96, Fatal Fury, especial. E ainda fez o NOMAD nessa época, velho. Então, mas olha só. Mas o NOMAD já é o Mega Drive, olha só. Seis plataformas, cara. Pra... Pra... Bicha, era muita burrice, velho. Não ia ter como, cara. Não ia ter como, cara. Ela quis ser jogado fora. Ela empurrou com a barriga, cara. Ela foi empurrando com a barriga enquanto tinha dinheiro. Depois, cara, só deu merda. E outra coisa, com todo respeito ao Master System, como o console... O console, o console... Pra que ficar investindo no Master System, sendo que ele não foi bem no Japão e nos Estados Unidos. Deixava a Tectoy. O Tectoy, olha só. Fez sucesso no Brasil. Beleza. Cuida do Master System aí. Na Europa também, tá? Vamos... 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 A gente não vai encher o saco de vocês, Tectoy. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. O que vocês querem fazer? Eu vou dizer... Eu vou além ainda do que você falou. Tipo assim, o que a gente recebeu de Master System, que era um port de Game Gear. A SEGA tava investindo em jogo 97, 98 de Game Gear. 96 já tinha Pokémon destruindo tudo. Já era pra ter um port de Game Gear ali, cara. É verdade. Posso jogar uma polêmica no ar aqui? A gente nem precisa continuar. Mas Game Gear é superior. Ó, vocês falam que a SEGA, ó, ela tinha um 32X, um Saturn, que era, assim, um console de 32 bits de entrada e outro, né, alto padrão. Aí você olha a Microsoft hoje. Como que é? One, One X, Series S, Series X. Então, assim, eu não sei, cara. Se você for analisar o... Tá cometeram os mesmos erros, né, cara? É foda. Não sei se é os mesmos erros, mas, assim... A Sony também. Porque foi desnecessário God of the Ragnarok lançar o PlayStation 4. Não é necessário. Aliás... Mas sempre tem jogo progênia, cara. Sempre tem, mano. Já tá na hora de não lançar mais jogos pra geração passada. Já chega. Eu também acho que já deu, cara. Eu reclamo muito do Series S por estar capando os jogos da Microsoft, mas o PlayStation 4 tá capando o PlayStation 5, cara. Mas eu tô falando. Então, como é que é essa transição da geração anterior pra geração atual? Tipo, vai durar até quando essa geração atual? Entende? Se não andarem pra frente. Se o trem não andar, vai ficar investindo lá atrás. Então, a Microsoft e a Sony estão comentando esse erro monstruoso. Se bem que o Resident Evil hoje não vai ser lançado pro Xbox One. Vai ser lançado pro Xbox Series S e o Series X. Já começou a ser por aí. Ô, Juliano. Eu vou responder você. Posso só cumprimentar uma última coisa? Responde aí, depois eu... Ô, Juliano. Cara, hoje é mais fácil emular 32X e Sega CD do que tudo. Tem um famoso emulador chamado K-Fusion. Cara, que ele roda até naquele PC véi seu que tem um Windows 7 ainda, cara. Entendeu? Ele roda. No XP. Pois é, cara. Ele é um emulador levinho, que não precisa nem ter placa de vídeo, que ele roda perfeitamente 32X e Sega CD, cara. Só pra complementar esse tópico, ó, detalhes. Super Nintendo... Aí teve o... Não. Quer dizer, teve o Nintendo 64DD, né? O Virtual Boy. Só que todo mundo esquece que a Nintendo quase lançou o adaptador de CD de Super Nintendo. Também. Com a Sony. Que o pessoal... Que o povo critica pra caramba o Sega CD, só que a Nintendo tava fazendo o mesmo. E depois que acharam o protótipo lá e foram comparar as especificações técnicas dele com o Sega CD, cara, o Sega CD dá um pau, mano. Daria um pau nesse... É dom da Sony com a Nintendo, cara. Inclusive, dizem as más línguas que esse foi o motivo que a Nintendo flopou em cima da hora e fechou com a Philips, porque a Philips tinha garantido um rato é melhor que o CDA. Também teve outra questão também, a divisão de lucro. Sony e Nintendo não se entenderam. Das mídias, isso. Das mídias, exato. Porque a Sony era a principal fabricante de mídia, de CD. Aí, tipo, como é que vai ser? Pô, eu tô fabricando mídia pra você, Nintendo. Ah, mas os jogos vão ser lançados pra minha parte. Você tá falando, ah, mas o acessório é meu, junto com você. Ah, não interessa. Ah, você sabe como é que é essa coisa? Nem metade... A Nintendo não arreda em pé, não. Ela não põe o pé. Os dois com o pé pra trás, não. Ela vai pra frente. Ó, o Sony é pra frente, tá? Pra frente. Será que eu quero ir? Mas vocês entendem aí, ó, o tipo, o pulo do gato, assim, todo mundo fala mal do Sega CD, como se fosse uma má decisão, mas a Nintendo, cara, investiu dinheiro igualmente pra lançar um. Verdade. E foi... Ah, é, cara. Tem que falar desse... Esse foi um dos maiores flops também da Nintendo, né, cara? Que quase ninguém, tipo assim, meio que dá aquela disfarçada. Não que... É... Foi o começo do Playstation, mas é um flop dela. Ela, ó. Ela se ferrou, ó. É, a Sony foi pra Nintendo... Foi chutada pra Nintendo. Aí foi lá pra Sega o Tom Caliste. Pô, legal, Sony. Vamos lá, beleza, aí Sega japonesa... Não, a Sony não tem capacidade... De fazer jogos. Não tem capacidade pra fazer um console. Aí a Sony... Ah, essas são os miseráveis. Vamos fabricar um console aqui. Vamos vingar da Sega. Não, e o mais engraçado, eu não vou lembrar o nome da pessoa responsável, mas na revista Old Gamer, conta a história do Playstation, e é muito da hora que tem uma pessoa responsável que tava fazendo esse... Matéria. Eu vou esquecer o nome dele. Mas, cara, ele insistiu até com a Sony, porque a própria Sony tava querendo sair do mercado. Fala, não, isso aí não vai dar certo. E ele insistiu, ele botou dinheiro no negócio. E, cara, a Sony é o que é hoje por causa desse cara. E pra você ver, né, tipo, um negócio... É o Kentarug, não? Quem, não sei o que lá, Kentarug... Mas sei lá. Cara, mano, depois a gente pode até pegar aqui, mas, cara, é fantástico, porque, assim, um console que é flopar se a Nintendo, de fato, fechasse com a Sony... Cara, olha o que a gente tem hoje. A gente tá no Playstation 5, a gente tem a Sega fora dos consoles, então são todas as variáveis que foram criadas depois dessa negativa da Nintendo. Cara, eu acho assim, ela dá o troco, ela deu. A Sony deu o troco. Mas não precisaria jogar tão sujo igual ela jogou, né, cara? E ainda joga até hoje, né, cara? Até hoje ela joga sujo pra caralho. E ainda fica de chororô com a Microsoft ainda. Sai daí. Ah, vamos chegar lá, pô. Eu já quero chegar lá. Sai daí, sai daí. Vai ter a quarta pergunta aqui também. Então, bora pra quarta pergunta? Bora lá. A mídia sempre superestimou os jogos da Nintendo e Sony, né? Vocês concordam com tal afirmação? Discordam? Como é que é? Até hoje existe isso, gente. A Sony, a mídia, ela simplesmente coloca os jogos da Sony como supra-sumo dos jogos da Sony. E nem às vezes não é grandes coisas não, hein? Alguns jogos não é grandes coisas não, viu? E sabe qual é o ponto fora da curva? Eu sempre vou elogiar a Nintendo com isso. É quando a Nintendo lança o Mario, quando lança o Metroid, quando lança o Zelda, um Super Smash Bros, um Mario Kart. Porque a Nintendo, quando ela lança jogos dos seus principais personagens, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, gente. Ela trata seus personagens com tanto carinho que, putz, vamos ter um Zelda 2 para o Switch. E eu nem joguei um ainda, gente. Ah, meu Deus do céu. Aí, Vini. Aí, Vini. Responde o Rafa aí, Vini. Sei que é o cara do RPG. Cara, Shin Megami Tensei. A versão do Sega Saturno é maravilhosa, tá? Quem sabe o japonês jogue, porque é perfeito. Eu não sei japonês, mas joguei e foda-se. Mas, assim, quando a Sony resolveu entrar no mundo dos consoles com o Playstation, a gente viu muito a mídia enaltecendo os jogos lançados para o Playstation, porque era muito jogo, era muito jogo, era muito jogo. Enquanto o Nintendo 64 começou, tipo, teve bons jogos, sim. Só que aí, tipo, o 64, ele ficou meio esquecido por causa da mídia cartucho, que para mim foi um grande erro da Nintendo. E aí ela resolveu... Pensão, as soft houses resolveram ir para o lado da Sony. Depois eu vou chegar lá porque eu acho disso tudo. E contextos históricos, como o Final Fantasy, que foi para o Playstation, que já era excelente no Nintendinho e mais era no Super Nintendo, e aumentou ainda mais o hype do Playstation. E ainda vem a Capcom, que é uma empresa, assim, que, para muitos, é uma das maiores empresas de soft houses dos games até hoje. Mas, na época, era muito jogo que a Capcom lançava. Então, também tinha muito essa coisa de você enaltecer aquela grande empresa como Capcom, como o Konami com seus Castlevania, a Square com Final Fantasy. E, assim, quando o Playstation ganhou os principais jogos dessas principais empresas, é aquela coisa. O hype foi grande. Então, a mídia foi mais em cima desses jogos porque tem aquele contexto histórico. É simplesmente isso. Se esses jogos, por exemplo, fossem lançados para o Sega Saturn, pode ter certeza que também o hype seria muito grande. Para o Nintendo, então, se fosse lançado para o Nintendo 64, nossa senhora, ia ser muito maior do que a Sony conseguiu alcançar naquela ocasião. Ô, Rodrigo, até para ilustrar o que você está falando, Final Fantasy VII, ou para Saturno, ou para a Nintendo 64, ia ter esse efeito. Sim. Agora, tem uma coisa que eu fico assim. Será que... Às vezes a gente fala, né? É superestimado os jogos da Nintendo e da Sony, mas... Eu sei que ele vai me matar. Não são todos, ô Luiz. Não são todos. Não, mas o que eu digo assim, será que não é a Square, que é muito superestimada às vezes também? Eu acho assim, porque, cara, o que a Square coloca à mão, vira ouro. Então, às vezes eu fico pensando, cara, será que se um game como um Grandia, que eu acho excelente, um Skies of Arcade, ou o próprio Fantasy Star, se eles tivessem sido lançados pela Square, eles não seriam muito mais bem-sucedidos só por ter o nominho da Square ali? Eu posso até te falar, só uma franquia que casa muito com o que tu falou. Não tem sentido ter chegado tão longe com a bagunça que a Square criou em cima dessa franquia. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, a história de Kingdom Hearts, é uma bagunça sem fim. E vendeu horrores. Tudo bem que no 3 pra frente, o público tomou vergonha na cara e parou de consumir. Mas, cara, antes do 3, mano, era Kingdom Hearts, era celular, era Game Boy Advance, era Playstation 2, era estouro de venda, cara. Então, assim, o que eu quero dizer é exatamente isso. Às vezes tinha outros RPGs, opções, que, cara, batiam de frente ou eram muitas vezes melhores. E isso me impressiona que as pessoas não... que esses outros jogos não sejam tão lembrados quanto, tipo, o Final Fantasy, o Dragon Quest, sabe? Então, acho que, assim, muito desse... A mesma coisa que eu falei do Kojima também. Parece assim, que a Square e a Konami, na época do Kojima, quando tinha o Kojima, são coisas intocáveis, sabe? E nada do que os outros faziam, tipo, prestava. Não sei se vocês têm essa impressão também. Não, eu não tenho só essa impressão, mas eu vivi isso. Eu era fanboy da Square infinito. Até eu conhecer a Atlus. E aí eu comecei... Eu poderia responder o Rafa aí, mas vou deixar nosso amigo, nosso amigo Rodrigo responder. Responda, Rodrigo. Mas, assim, só pra concluir, só pra concluir, a Atlus, ela veio com RPGs que não vieram por ocidente, por isso que eu demorei pra conhecer os RPGs da Atlus, a parte de traduções de fãs. E, cara, tipo, assim, eu achava que enfrentar as weapons no Final Fantasy VII, aqueles desafios complementares, meu Deus, que difícil. Cara, é muito básico as formas de combate do Final Fantasy VII, do Final Fantasy VIII, perto do que muita coisa que a gente não teve contato de outras empresas, né? Aquela. A Square, ela criou um selo de qualidade ali na época do Super Nintendo, Nintendinho para Super Nintendo, e permaneceu na época da Sony. E, cara, tem RPGs do Saturno, pô, Fence Dragon, maravilhoso. O próprio Guerreiras Mágicas de Rayarth, maravilhoso. Cano Dia. O desenho era bom, hein? O desenho era bom. Ô, Vini, eu vou te fazer só uma pergunta. Você acha que se o Persona fosse lançado pela Square, já não teria ganhado o prêmio de game do ano? Aham, com certeza. Com certeza. Que, cara, é um puta RPG, cara, mas... Ou seja, de novo, o dois pesos e duas medidas. Pô, o Shin Megami tem 6.5, cara. Foi o melhor RPG do ano passado. E nem por isso. Deixa o... Neuson, essa pergunta aí deixa para a próxima pergunta, porque tem tudo a ver. Não, mas responde logo. Responde. Pode responder. Posso? Pode. Então, o negócio é o seguinte, meu caro Rafa Xepa. O Sega Saturno foi um console injustiçado graças à incompetência da senhorita Sega japonesa e americana também. Lá no Japão, em 1994, quando foi lançado, semanas antes do PlayStation, o merchan foi excepcional com o Segata, porque eles criaram um personagem de um esporte popular no Japão. Os japoneses amam esporte de luta, que é o judô. E assim, eles abraçaram o Sega Saturno. Judô e Karatê, né? Judô e Karatê. Judô e Karatê. Atrelado também a jogos de arcade que o Sega Saturno ganhou. O Vitor Fighter, o primeiro, quando foi lançado para o Sega Saturno. Gente, a galera foi em peso comprar lá no Japão o Sega Saturno. E foi uma coisa que a Sega, tipo assim, jamais conseguiu em toda a sua história um console bem sucedido no Japão. Era tudo que ela queria, largar na frente das rivais lá no Japão, coisa que ela nunca conseguiu. E ela conseguiu, até no Japão, dar trabalho ao PlayStation até o lançamento de Final Fantasy 7, né? Até 97. Até 97, quando o Final Fantasy 7 para o PlayStation, foi lançado. E aí o PlayStation desgarrou na frente. Ganhou o tubo à Top Gear do Super Nintendo e desgarrou na frente. Aí a gente vai para o lançamento dos Estados Unidos em que a burrice da Sega japonesa foi do tamanho do planeta Júpiter, ou planeta Saturno, né? O que aconteceu foi o seguinte, em 11 de maio de 95, durante a primeira E3 da história, os japoneses da Sega foram lá falar com o Tom Calisca, ó, o Sega Saturno vai ser lançado agora aqui nos Estados Unidos. Ó, como assim? Mas não pode... Não, pode sim. Do nada, né? Do nada. Não, porque... Não, agora. Tom Calisca foi lá, subiu no palco, aquela cara de poucos amigos. Ó, o Sega Saturno vai ser lançado agora, tá, gente? Aqui nos Estados Unidos. Mas peraí, não seria em setembro de 95? Não. Hoje... Nem chegou o jogo, né? Nem chegou o console, nem chegou o jogo. E isso, tipo assim, imagine só, gente, você, dono de uma empresa, chefão, todo poderoso do chefão, que fabrica o console e faz a reunião lá, meses antes do lançamento com os comerciantes norte-americanos. Ó, o lançamento vai ser em setembro, tá, gente? Ah, tá tranquilo. Então tá tudo certo? Tudo certo. E aí, vem essa bomba do lançamento. Como é que os comerciantes lá, os varejistas ficaram? As lojas dos Estados Unidos falam, pô, peraí, peraí. Ninguém falou nada. Por que a Sega não falou nada comigo? Que história é essa? Sabe? E a Sega não deu satisfação. A Sega não falou com as soft houses também. Tanto é que até de 11 de maio de 95 até setembro, o Sega Saturno no Japão não ganhou nenhum jogo. Teve seis jogos lançados. Só seis. Só seis. Mas não teve mais nenhum jogo lançado nos Estados Unidos até setembro. É inacreditável. Mas no caso é que ele tá falando. Por exemplo, uma coisa que eu e o Luiz já deixamos bem claro lá na live do Luiz. Saturno faz transparência, sim. Tão boa quanto o Playstation. que o Luiz já mostrou, esfregou na cara dos sonistas e também que ele tem jogo 3D bom. Posso só dar um exemplo? Eu acho que pra você ver até onde o Sega Saturn podia ir, pra mim o Sega Saturn foi como o Playstation 2 e o Playstation 3. consoles totalmente difíceis, complexos, pra se fazer jogos. Mas a diferença é que o Sega Saturn não tinha dinheiro pra manter ele por mais tempo. Se ele tivesse, seria igual o Playstation 2. Você lembra os primeiros jogos, cara? Sim. Eram fracos. E o que deu a sobrevida pro Playstation 3, que o Playstation 3 começa a virar um console de referência, quando tem a injeção do dinheiro na questão dos first party, né? Da Sony melhorando. A Sega não tinha esse recurso. É aquela, tinha um recurso. Vamos fazer um console novo ou vamos investir nesse? Era um ou outro, tá ligado? Então assim, fica difícil. Aí também, você tem atrelado ao seguinte, a complexidade do hardware do Saturno, isso é, isso aí não há como fugir desse assunto. O hardware do Saturno era complexo, sim. Até hoje é complexo. Mas também, o que prejudicou o Sega Saturno não foi somente esse problema todo que envolveu as duas Segas. Sem o jogo do Sony que também... O maior problema da Sega foi esse. O dinheiro que ela investiu no 32X, jogou dinheiro fora, que ela quis investir naquele momento mais no Master System, no Sega CD, no Sega... No Game Gear, sem necessidade de investir em certas coisas ali. E também, outra coisa também, que eu não vou passar pano pra Sony. A Sony, como ela entrou no mercado de games pra se vingar da Sega e da Nintendo, já que ambas esnobaram a Sony, ela resolveu comprar as soft houses para que os jogos pudessem ser lançados com exclusividade para o Playstation. E um momento histórico foi Tomb Raider 2, em que o jogo seria lançado para o Sega Sato e falaram que seria exclusivo para o Playstation e foi lançado para o Sega Sato porque disseram que o Sega Sato não estaria apto, apto para receber Tomb Raider 2. Foi a maior fake news da história dos 32X. Mentira, mentira. E aí, depois, confessaram... Resident Evil 2 também. Exato. Mesma história, mesma história. Mentira. Aí eles confessaram que a Sony pagou uma grana pra Corey Eddard e pra outras empresas também, tipo, olha só... Pra ser exclusivo do console deles. É exclusivo para o Playstation, tá bom? É o que eu falo, né? A Sony jogou sujo contra a Sega e contra a Nintendo. E nem a Sega e nem a Nintendo reclamaram, foram pra imprensa chiar. Ninguém fez isso. Mas esse lance aí de... Ah, não roda e tal, isso é mentira. Isso é mentira. Olha só. Eu postei o lance do Resident... O vídeo do Resident Evil 2 de um fã que tá portando pro Sega Sato e infelizmente ele não vai continuar. Eu vi pessoas ali dando opinião do tipo que... Ah, não ia ficar bom o Sega Sato. Olha só isso. Gente, aquilo era um protótipo. Nem oficial não é, cara. Não é oficial. Também nem oficial. Como é que o cara vai falar de um protótipo que... Ah, que tá ruim. Era um protótipo. Protótipo. E o cara fazia ele sozinho. Sabe? E eu fui achincar... E outra coisa, só pra terminar meu raciocínio, Vini. Eu fui achincarado no meu grupo do WhatsApp que eu tenho lá do Sega Sato Mania Bia. Quando eu falei assim, as especificações do Sega Sato, gente, são melhores do que a do Playstation. Mas por causa do headwack do Sega Sato. O Sega Sato não foi 100% explorado. A ponto de que, em teoria, poderia apresentar melhores gráficos 3D do que o Playstation. Um rapaz lá me achincalhou, falou que eu tava errado, que eu sou maluco e não sei o quê. E esse mesmo cara falou que o gráfico do Tekken 2 e do Tekken 1 são melhores do que Virtua Fighter 2. Tá de sacanagem. Porra, tá de sacanagem mesmo, né? Eu sei o que é. E ele teve... O Vini sabe quem é. Ele teve a pachorra de fazer uma montagem, gente. Botou foto lá no grupo dizendo, gente, olha só isso aqui, é o Tekken 3 rodando no Sega Sato. Eu olhei assim e falei, peraí, cara, peraí. Eles fizeram um port para o Sega Sato do Tekken 3? Se tiver, me manda um protótipo aí que eu vou fazer um vídeo. O cara falou, não, não, sabe o que é isso? Eu fiz uma montagem no Photoshop. Ah, não, cara. Sempre que os sonistas vinham com esse papo pra mim, eu falava assim, ó. Cara, na moral, mano. O Virtua Fighter 2 é a maior resolução da geração, cara. Fala de novo que cortou, fala de novo. Cortou, Luiz. Não, então, sempre que os sonistas vinham com uns argumentos assim, eu falava, cara, pesquisa aí qual é o jogo que tem a maior resolução da quinta geração, que eu acho que é justamente o Virtua Fighter 2, que ele roda 640, né? Por 480, cara. O Virtua Fighter 2 também, doa Dead Alive 1 também, nessa resolução. O Dead Alive 1 também é lindo. Cara, é aquilo, né, cara? Não, mas assim, sobre o Resident Evil, cara, qual a evolução, a nível, você comparando no próprio PlayStation, é tão complexa a evolução do 1 para o 2, tirando as CG's ali que foram incluídas? Mas, cara, não é tanto assim, não, cara. Só vê o Deep Fear, mano. Que serve pro Saturn, cara. Tá ligado? Talvez o 3, o 3 sim, teve muitas melhorias a nível de mecânicas e tal. Eu vejo uma melhora muito, muito grande do 3 para o 1, do 2 para o 1, eu não vejo tanta coisa assim, não. Então, assim, eu acho que o Saturno estaria contra tranquilamente do 2, cara. Eu também acho. Nesse sentido, rodo o 1 para não rodar o 2, ah, é sacanagem. Mas isso aí é exatamente esse lance da mídia, cara. É tipo, de grana, né, comprou, exclusividade, compra opinião também, que a gente sabe que isso existe, cara, até hoje. Sim, é. Pois é. Eu li a fake news sobre o SEGA Saturno, gente, eu li e fiquei sem Instagram. Até hoje, Rodrigo, tem isso, cara. Até hoje tem isso, cara. Eu acho engraçado que as pessoas acreditam piamente, acreditam piamente nessa coisa toda. É a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel, que vai descer na chaminha da sua casa para te presentear um PlayStation 5, ou um Coelhinho da Paixão, vai te presentear um ovo formato SEGA Saturno, ou PlayStation, um galinho de chocolate e tudo mais, né? Aí, hoje, a gente vê hoje, tipo assim, a Sony sempre teve isso de você comprar, fazer acordo com o Soft House para lançar com exclusividade jogos para o seu PlayStation. Vejam, e hoje, ela chora porque a Microsoft está comprando a Activision. Ah, novidade. Ou seja, o que é que ela faz? Ninguém chorou. O que ela sempre fez, né? É. O que ela sempre fez, alguém está fazendo com ela e ela está ficando putinha. Entendeu? Gente, o Final Fantasy, que era um game exclusivo da Nintendo, fez sucesso no Super Nintendo, que ia ser lançado para o Nintendo 64, a Nintendo deu um pio. A Nintendo não deu um pio. A Nintendo não deu um pio. Ela não chegou. Caraca, a gente está pegando o nosso principal produto para a nossa maior... Que agora vai ser a nossa maior rival. Ela não deu um pio de ter perdido o Final Fantasy para o PlayStation. A Sega não deu nenhum pio. Mas que ela ficou brava, ficou. Não, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Mas ela aceitou, cara. Mas não botou a boca no trombone na empresa. Sim, sim. A Sega não botou a boca no trombone na empresa. Aí, hoje, nos tempos atuais, quando a Microsoft quer machucar a Sony, a Sony... Ah, não, por favor, não faça isso. Não faça isso na Game Pass. Vai te catar, gente. Vai procurar o que fazer, só. A Microsoft dando 10 anos, mano, para ficar lá no PlayStation. Não, não quero, não. Eles querem contrato vitalício. Onde é que existe no meio jurídico o contrato vitalício? Pelo amor de Deus. Não existe, cara. Assim, ou seja, ela está se ferrando e está entrando o grosso nela. Agora ela vê o que era bom que ela fazia com a Sega, lá nos anos 90, e com a Nintendo. Agora você está vendo. E o pior, eu digo mais, é um choro de vencedor, porque não está entrando ainda nela. Pode ser que entre. Porque pelas receitas da própria Sony, ela falou que o Call of Duty vende mais que todos os exclusivos dela junto, cara. É isso que é péssimo. Mas olha o que eu falei no início da live. Quando a Nintendo, lá na década com o Nintendo e com o Super Nintendo, colocava exclusivos só para ela com as grandes empresas, a Sega se virou e colocou grandes exclusivos para o Master System e o Mega Drive. Porque a Sony não pode fazer a mesma coisa, gente. O que a gente preza, eu, consumidor de cinema, de séries, de games? O que eu quero nesses três segmentos? Eu quero criatividade. Eu quero algo plausível. E parece que a Sony quer ficar do tipo, não, por favor... Por que que não faz a continuação, hein? E o pior é que o que o Rodrigo está falando, tanto que é verdade, a Sony fechou a maioria das pequenas soft houses que ela tinha ali no Japão. Tipo, que criaram o Gravity Rush, o... Aquele... O Silent Hill, fechou com o Silent Hill exclusivo durante um ano. Fechou? Não, eu falo assim, não. Não, eu falo assim, elas fecharam do tipo, tirar a galera da criatividade. Que criaram o Gravity Rush, Paparapa The Rapper, aquele Papatom que tinha muito bom de PSP. Cara, então, tipo assim, a Sony está fugindo do meio da criatividade, dentro da Sony. Ela acabou com os estúdios dela, cara. Isso é terrível, gente. Isso é péssimo a longo prazo, tá ligado? Isso é péssimo. É por isso que eu falo de Death Stranding, que o Neil Wilson ama de paixão. Falou que é o melhor jogo do mundo, né? Tá louco? Tá louco? Tá doido? Assim, por isso que eu falo de Death Stranding. Eu sei que as pessoas que hoje não gostaram do jogo... Jogo bom é esse aí, Rodrigo. Deep Fear. Esse sim, mano. Não, o Deep Fear é maravilhoso. Eu ainda vou zerar esse jogo. Mas assim, Death Stranding tem uma das melhores histórias dos últimos 10, 11, 12 anos do mundo dos games. Tá por sando a barra pra caralho. Eu tô falando sério, cara. A história de Death Stranding é sensacional. Eu entendo quem não gosta da gameplay. Eu não vou discutir quem não gosta. Eu entendo. Mano, o Kojima. Porque a gente tá acostumado com tiro, porrada e bomba. Só que o Kojima, ele é maluco. O Kojima, cara... É isso aí? Ele é maluco. Com certeza fumou uma erva. Nossa senhora. Ele lembra um cara, um diretor... Fumou uma erva danada, mano. Ele me lembra, sabe quem, um pouco? Ele me lembra um cara chamado James Wan. O James Wan também, quando vai fazer filme de terror, ele é maluco, cara. Ele é um ponto fora da curva. Ele é fora da caixa. Então, se você transforma Death Stranding numa série no estilo da HBO Max, enfim, de grandes empresas que estão hoje dominando o streaming, cara, vai dar uma excelente história. A história de Death Stranding é inacreditavelmente ótima, cara. Se vocês forem ler, não precisa jogar o jogo. Não precisa jogar o jogo. Leia a história. Leia toda a história. Quem não jogar o jogo, quem não quiser jogar, leia os spoilers. Vocês vão entender o que eu tô falando. Respondendo o Rafa logo, que é o seguinte. Saturno não é fraco. Não é fraco. Não foi um fracasso. Falar que é um fracasso total é burrice, porque já eu... No site da Sega Retro, que é um site mais respeitado aí da Sega, cara, o Saturno vendeu 17 milhões de consoles, pra quem não sabe. Não é pouco. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Não é pouco. Pra quem tem dúvida se o Saturno é fraco ou não, tem um vídeo que o Você Decide postou já faz um tempo, que é o Mario Kart 64 lado a lado com o Sonic R lado a lado com o Mario Kart 64. O Sonic R é mais bonito. Muito mais bonito. Nossa senhora. É muito mais complexo, cara. É. Lindamente 3D. Os carrinhos do Mario Kart, eles são sprites, né? São sprites. São sprites pré-renderizados. Envelheceu mal pra caramba. Envelheceu mal. E no Sonic R tudo é 3D, cara. Então, é... Cara, só isso já mata. E quando eu falo que o Mario Kart do Super Nintendo, visualmente falando, é melhor do que o do 64, as pessoas vão jogar... É, às vezes as pessoas vão jogar ouve-me. Eu também gosto. Eu amo o Mario Kart. Eu amo o Mario Kart, a franquia. Eu joguei muito. Eu também. Uma jogabilidade. Mas, na época, eu já senti uma estranheza jogando Mario 64, vendo aqueles gráficos ali. A renderização daqueles personagens. Prite renderizado. Ver aquele sprite no mundo 2D, aquele sprite cagado. O sprite Donkey Kong e do Super Nintendo é mais bonito que os sprites dos kart em Mario Kart 64. Isso já me deixava assim, na época. Mas, a pergunta que eu ia causar a discussão aqui é o seguinte. Qual o console que lançou Bubsy 3D? 3D. Por que que eu pergunto isso? Eu acho, assim, na minha concepção, o Sega Saturno é o melhor console que faz a melhor transição do 16 para o 32. Por quê? Porque ele pega o melhor do 2D e ele introduz o 3D a partir disso. Ok. Cala a boca, Google. Ele falou aqui pra você. Concordou com você. Não, ok. Não, cara. Porque, assim, eu vejo o Sega Saturno a melhor transição de geração. Porque ele pega o melhor do que tinha ali na geração 16 e ele introduz o 3D. O Playstation faz o quê? Toma 3D na sua goela. E, tipo assim, cara, jogos que ficaram no limbo, como a gente já citou. Foi o Heart of Darkness. E quase, 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 quase o Symphony of the Night ia pro limbo. Porque se você for pegar a história das vendas, se você for pegar o histórico de venda do Symphony of the Night, foi um fracasso por 8 meses. O Symphony of the Night, ele virou, assim, uma discussão entre os jogadores. A mídia criticou. A mídia deixou de lado o Symphony of the Night. A galera foi jogando e falou, cara, esse jogo é bom. Cara, joga esse jogo aqui. E, tipo, foi no boca a boca que o Symphony of the Night foi crescendo ali dentro do Playstation, tá ligado? O melhor do Castlevania é a minha opinião. Tá ligado? A minha opinião é a melhor do Castlevania. E é um jogo assim. Tá ligado? Então, assim, eu acho que o Saturno, ele é muito injustiçado. Porque, pra mim, a nível de transição, ele é a melhor transição. Cara, você pega aí, ó, Virtual Fight 2, Last Bronx, Dead or Live 2, você falar que aquele 3D é ruim, vai se ferrar. Dead or Live 2, né? Você vai se ferrar, mano. O console que me traz Astau e Bunny Rangers. Pô, Bunny, aí, ó. Astau e Bunny Rangers. Tipo, ele pega o melhor do 3D e o melhor do 2D, tá ligado? O Sonic R tem a mesma indina em 3D do Sonic Jam, daquele mundo 3D do Sonic Jam. Se o Sonic do Sato no 3D fosse daquela forma, seria muito bom. O jogo de aventura. Posso só... Dessa pergunta, né? Se os jogos da Nintendo e da Sony são superestimados. Cara, você quer um exemplo que às vezes me revolta? Você pega o Sonic Racing... É, Sega e Sonic All-Star Racing Transformate, que é o 2. Muito bom. Jogão, hein, velho? Quem joga aquilo, na minha opinião, é o melhor jogo de kart que já existiu, cara. Parado, mano. Nossa, que jogo massa, velho. Tudo nesse jogo é perfeito, mano. Gráfico, jogabilidade... E ninguém lembra, velho. Ele é muito bom. É da Sega. É da Sega. Exceto o Mario Kart 8, ele é o melhor que a gente tem hoje, a nível de jogo, de corrida, nesse esquema de kart. Por que eu falo do Mario Kart 8? Porque o Mario Kart 8, ele é muito... Tipo assim, ele vem depois do All-Star Racing Transformate, né? Então, assim, ele é muito mais refinado. Esse cara é perfeito. Pra quem ama a Sega, é imperdível, cara. As músicas, os personagens, o cuidado. O jogo foi... Aquele novo é horrível, mano. Mas falando logo disso, olha só. Isso aí veio desde a época lá do Master e do Mega. Por exemplo, igual eu falei lá no começo, se tivesse um Ninja Gaider pro Master e pro Mega, pro Nintendinho, o cara já falava, não, prefiro o de NES. Tudo bem, irmão. Mas o de Master não é bom, não, não. O de Master não é bom, não. O cara já falava isso, ou seja, dois P's e duas medidas. Aí, você ia pro Mega Drive. Aí saiu o mesmo jogo. Olha só. Aí saiu o mesmo jogo pro Super Nintendo e pro Mega. Só que tinha vez que as versões de Super Nintendo eram melhores incontestavelmente. Não tinha como contestar. Mas quando saía uma versão melhor, por exemplo, Aladdin. Aladdin. Vou botar pra quebrar mesmo. Como Aladdin, que são jogos diferentes, apesar que são jogos diferentes. A gente fez Aladdin isso, não fez? Sim, sim. O Aladdin de Mega é muito superior ao de Super Nintendo, cara. Não tem comparação. Eu gosto muito do Aladdin e do Super Nintendo, mas, cara, não tem comparação. Olha o Sprite andando, cara. Um zilhão de animação, cara. O Super Nintendo tem nada andando. É tosco andando. Boneco do Aladdin andando. A Disney, né? A Disney tava por trás. Você vê o feeling da animação no Aladdin do Mega Drive. Aí, já vi certos caras falarem assim. Nossa. A versão do Aladdin do Mega, pra mim, é superestimada. Porra. O cara falar um negócio desse. Não, na moral, mano. No jogo, jogou o jogo. Jogou, Vini, o jogo? Não jogou, cara. Ou seja, o cara só joga um lado e pra ele só é... Pronto, e acabou. O cara nem quer mudar de ideia, mano. E isso me deixa processo, mano. Na moral. Fala, Luiz. Não sei. Eu não consigo, assim, ser tão fã da versão do Super Nintendo. Eu gosto. Só pra encerrar, né, mano? Pra não se estender muito. É, porque... Mas eu vou dar um exemplo. Final Fight 1 no Super Nintendo, que é todo capado. Nossa. Tem gente que tem coragem de comparar essa versão com o Super Nintendo. Não é. Eu tenho essa versão do Super Nintendo. Amo a versão Final Fight 2 do Super Nintendo. O 2 é muito capado. Mas a 1 é muito capada. Não consigo jogar 1 do Super Nintendo. Carlos. Amo jogar com o Carlos. Já vi gente falar isso aí mesmo, Luiz. Prefiro... E tem gente que fala que essa versão é melhor que o Streets of Rage, cara. Não, isso que eu ia falar agora. Prefiro Final Fight capado do que Streets of Rage. Ah, vai morrer em outro canto, mano. O Final Fight 2 já é a resposta pra isso, cara. É muito melhor. Muito em todos os aspectos que o 1, cara. E olha que é monótono do 2, hein, cara. Bem monótono. Eu gosto. Eu gosto dos cenários e os detalhes. Eu acho um Lee. Ver o Gaio ali. Eu acho muito da hora esse cuidado. Vamos logo pra quinta, porque ainda temos... Não, a gente já tá na quinta já, filho. Praticamente a gente já tá na quinta pergunta. É. Sim, a gente meio que... Sim, sim, sim. A gente meio que falou da quinta pergunta. Exatamente. Ah, dos fanboys. Mas não falamos do serviço online, né? Serviço online não falamos, não. É, o serviço online... Vamos falar. Xbox ganha. Xbox ganha de lavada. Pergunta 6. Embora, eu acho que... Mas olha só. Já aconteceu. Esse plan está bacana. Melhorou. Melhorou bastante. Melhorar mais. Melhorou bastante. Mas olha só. Eu não sei se você está reparando. Tá acontecendo de novo a Sonya safada. Acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo. Esse Alpha Protocol... Não sei se vocês viram saindo. Esse jogo... Ele tem reflexos, né? De... De... Rei 3. Esse negócio novo que tem. Cara... No videogame... No videogame... Você está ligado que o Xbox Series X... Ele é mais poderoso... De hardware... Do que o Playstation 5. E tem um efeito lá... Que o Playstation 5 faz... E o mesmo jogo... Os caras botaram o mesmo jogo... Comparação, né? Tudo é igual. Qual a única diferença? Pô... Na versão de... Na versão de Xbox... Não... O boneco fica na frente do espelho, né? Do espelho normal. Espelho, espelho. O personagem acha que é a frente do espelho. Não tem reflexão. O Xbox Series X não tem reflexão. Aí o PC e o Playstation 5 tem. Ou seja... Os caras capam o jogo de sacanagem... Na plataforma concorrente. Só pra dizer que... Aqui no meu é melhor. Mas aí... Tem aquele dinheirinho a mais. Que bota pra... Ó... Lança aqui pra nós melhorzinho. Dá uma capada lá. Cara... Isso não é de hoje, mano. Todo mundo já tá ligado. Isso não é de hoje. Desde o Mega Drive. Desde a época do Mega, velho. Desde a época do Mega Drive, mano. Será que isso não é efeito do... Efeito capada que fazer esse jogo rodar no Series S provoca? Será que não seria isso também? Não, cara. Porque não tem nem no Series S nem no X, cara. Não tem... Isso não... E, cara, é um efeito que, por exemplo, o boneco só fica na frente do espelho e ele aparece no espelho. O reflexo do espelho dele não aparece. Entendeu? Fica... Fica liso. O espelho não é justificando a Sony ser melhor, não. Mas eu sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha em relação ao Series S. Não, cara. Não é... O Series S tudo bem. Mas tu pô... Pô, mano. No console mais poderoso. No rodar melhor, cara. E eu tá rodando... E outra. Não é só esse efeito, não. Por exemplo, no PlayStation é travado a 30 o jogo. Travado a 30 FPS. No melhor gráfico de 4K, versão não sei o que lá. E no Xbox o jogo fica dando aquele stunter, né? Fica de 30, mas vai pra 27, 17, cai pra 10. Pô, tem hora no jogo que cai pra 10 frames, pô. Um jogo ir pra 10 frames, mano. Aí é foda, mano. É Pokémon? Tá louco, mano. Ou seja, no Xbox saiu tudo cagado, tudo capado, cagado, com o frame rate ruim. No PlayStation 5 saiu melhor do que no PC, cara. Agora que a versão do PC ficou boa porque os caras fizeram update. Aí é foda, mano. Aí, ou seja, você tem que desconfiar. Por que só no PlayStation 5 tá rodando perfeito e nas outras plataformas não roda bom? Que porra é essa? Quer dizer que um PC é pior do que um PC high-end? É pior do que um PlayStation 5? Não é, cara. Mas aí, vamos aí pra outra pergunta logo, né? Desabafo, Nels. Nels ficou bravo agora. Não, cara. Fico bravo porque isso não é de hoje, mano. Todo mundo sabe que esse lance de capar jogo não é de hoje, mano. Não é de hoje. Nels, esse momento é seu. Pode desabafar. Ó, quando os jogos da SEGA, nas plataformas dela, como Master, Mega, Saturno e Dracast, são melhores, né? Que a gente já falou um pouquinho disso. Eram poucos que admitiam, né, cara? Que o jogo era melhor naquela plataforma. Mas quando isso acontecia ao contrário, cara, a galera ficava... Não, olha aqui, ó. Ah, melhor versão, cara. Essa versão aqui é melhor de todas. Mas quando é o contrário, cara, ninguém fala. Já reparou que ninguém fala do mesmo jeito. E aí? Luiz, começa aí. Eu vou dar um exemplo. O maior exemplo disso pra mim é o Dead or Alive 1, cara. Que no Saturn é muito melhor do que no PlayStation. Primeiro que o Dead or Alive... Você olha os cenários. Não tem cenário. Não tem cenário. E, cara, as pessoas não admitem, velho. Elas não aceitam que o Saturno consegue fazer o jogo melhor. O cenário do Play 1 é um PNG, mano. Botaram uma foto estática lá no fundo e a parada nem mexe, mano. Você só vai rodando o cenário. Ó, vou dar um outro exemplo também. Essa semana eu postei na página, né? Uma entrevista que o Yu Suzuki... Ele fala que o Shenmue no PlayStation 3... Não rodaria, né? Não seria possível. Do jeito que serve. Não rodaria, né? Cara, galera caiu matando, mano. Caiu matando. Porque, assim, elas não... Não admitem, sabe? Que, tipo... Não admite? Que o hardware, tipo, da SEGA, ele pode ter... Não ser melhor em tudo, mas em algumas coisas ele é melhor. E se o jogo é feito usando esses recursos que ele tem... O outro console não iria conseguir fazer igual. E eu vejo que é uma certa dificuldade em aceitar isso, cara. Parece que as pessoas têm uma opinião formada. Mas isso não é de hoje, Luiz. Sim, isso não é de hoje, cara. Não, mas é uma coisa que elas têm na cabeça que impede, cara, de ver, tipo, a realidade. É o silenciamento da memória, né? Do Dreamcast, que é diferente, né? Que atrapalharia o Shemui no PlayStation. E, tipo, o Will Suzuki falou isso e, tipo, não falou e saiu correndo, né? Ele não quis dar uma de hater. O que ele falou? Ele falou como... Por que o Shemui não rodaria no PlayStation 2? Por um motivo, cara. Que ele foi... O jogo foi construído para tirar o... Como é que fala? O melhor da memória de vídeo, né? A programação do jogo, né? É, a programação do jogo e a engine do jogo, a engine, foi construído para tirar 100% do poder do console, cara. Por isso que ele era daquele jeito, cara. Aí você vê que eles levaram, cara, eles levaram o Shemui para o Xbox e não mudou muita coisa, cara. Você vê como é que o Dreamcast era foda. Não mudou quase nada, mano, no jogo. E eu vou dizer mais... Vou dar mais uns exemplos. Por exemplo, o Master System, todo mundo sabe que ele é superior ao Nintendinho. Tipo assim, o Nintendinho tem jogos melhores? Sim, claro, é óbvio. Em maior quantidade. Ele foi um dos consoles mais bem-sucedidos da história. Mas, cara, em hardware, não tem como discutir, cara. O Master System, ele é muito melhor. Só que tem gente, cara, que não consegue admitir isso. Arruma um defeito sempre, sabe? O Hater lá no meu grupo que eu expulsei, quando ele foi fazer lá a montagem em Photoshop, ele se baseou na sombra que é uma bola no Dead or Alive, sabe? E falou que isso é o que torna o jogo ruim para o Sega Sato. Eu falei, então, por que você que tanto compara Virtua Fighter com o Tekken, por que você, então, não fez essa próxima montagem baseada no Virtua Fighter? Ele ficou sem resposta. Aqui, quer ver outro exemplo? Dead or Alive 2, mano. Dead or Alive 2 dá uma sua de pau mole na versão de Play 2. Chega a dar dó, velho. Sim. Não. Nossa senhora, mano. Você compara os jogos multiplataforma Dreamcast e Play 2? Dá pau, mano. Dá pau e bonito. Só que sempre tem aquela desculpinha, não? Que era no começo do Play 2. Cara, então, assim, é igual o título da live, cara. É sempre... O Play 2 era inferior aos seus rivais. O Resident Evil 4 é a maior prova disso. Isso, inclusive, quando a Capcom anunciou... Sim, cara. Dó ali! Tá latindo aqui. Inclusive, quando a Capcom anunciou lá a exclusividade do Resident Evil pro GameCube, a Sony deve ter ficado... Olha, deve ter ficado, sabe, daquele jeito do tipo... Pô, não vou receber nenhum Resident Evil. Vocês têm o Code Verônica. Não, mas a gente quer... O Code Verônica já exige no Dreamcast, que é um jogo inédito e tal, bababá. Deve ter enchido o saco da Capcom, enchido o ouvido da Capcom de burburinha, e aí acabou ganhando o 4. Saiu, né? O que foi capado pro PlayStation 2, que é muito, muito inferior ao GameCube, gente. Não, vou dar outros exemplos. Compare o Grandia no Saturn e no PlayStation, cara. É absurda a diferença. O Grandia 2 mesmo, o Grandia 2, que vocês gostam. O 2 de... Pega o de Dreamcast e pega o de PlayStation 2. Tem gente que fala, eu, hein, de PlayStation 2 é horrível. Vou dar mais um exemplo do que os caras sempre falam. Não, é que Dead or Alive veio da Naomi, por isso é muito melhor. Ué, mas e Red Hunter, Test Drive, esses não vieram da Naomi. Por que que eles são melhores? Melhor, é. Cara, o Red Hunter no PlayStation 2 é um serrilhado e a resolução baixa. Cara, nem 480p os caras teve a pachorra de botar, mano. Botaram o jogo em 480p, com aquele borrado, com aquele borrão feio pra caramba. Não, não dá não, mano. Não dá. O esporte, os multiplataforma, era superior, sim, às vezes. E a galera não admite, não admite. E quando a plataforma concorrente era melhor, galera, ah, nossa. Aí tudo bem, era melhor mesmo. E aí, e cá, quando era melhor, vocês falavam? Não falavam. Não admite, era poucos que admitem, cara. Parece que vai... Parece que vai... Ô, Luiz, mas parece que tá arrancando um pedaço. Parece que tá arrancando um pedaço do cara se você falar que a versão é melhor, cara. É incrível, mano. Mas é, eu acho que é justamente isso, cara. Foi feita toda uma construção que no Playstation sempre é melhor. E as pessoas nunca pararam pra analisar isso. Tipo, vamos ver se é melhor, vamos testar. A maioria das pessoas, cara, que falam mal que o Saturn nunca... Que não faz 3D nunca jogaram no Sega Saturn, cara. A época mesmo do Xbox 360 e Playstation 3, pega os multis do Play 3. Um monte de merda com o FPS caindo toda hora, mano. Toda hora. Vai jogar aquele jogo da Bayonetta no Playstation 3? O jogo cai pra 10 frames, 17, mano. O jogo fica dropando horrível. E no Xbox roda 60 cravadinho. Eu acho que era no Ninja Gaiden também, se eu não me engano, do 360 e do Play 3. Que no 360 descia tipo 20 caras da montanha. E no 360 descia um 5. Eles escaparam essa parte porque tinha muito personagem na mesma tela. E quando aconteceu isso, até o próprio Xbox dava um engasgo. Porque realmente os caras apelaram. Mais de 15 ou 20 ninjas. Tudo naquela velocidade insana que é Ninja Gaiden. Você tá ligado? Ninja Gaiden é uma velocidade insana o jogo. Aí, o que eles fizeram? Quando eles passaram pro Playstation 3, quem disse que eles botaram a mesma quantidade de ninja? É ruim. Aí veio o nego falar bem assim. Não, a versão de Play 3 é melhor porque não agarra. Mas por que não agarra? Porque não tem mais os 15 ninjas ali. Agora tem oito. E aí? Claro que não vai agarrar. Não tem mais o engasgo, né, cara? Bom, mas é isso. Vamos aí, então, pra outra pergunta, né, cara? Porque a live tá se estendendo um pouco, né? Vamos lá. Acho que é só pro Rodrigo e pro Vini agora. Não, foi na sexta. Foi na sexta. Pode falar, Rodrigo. Não, então, acho que destrinchamos. Eu, assim, durante a fala do Luiz, também consegui destrinchar um pouco mais sobre essa questão aí. Beleza. Jogos da cega e tal. É porque é aquilo que a gente sempre falava, né? Aquele console que também tá vendendo horrores no mercado, a mídia vai em cima daquilo que está vendendo mais, pra garantir mais audiência. Mas nem sempre aquilo é o melhor. O PlayStation não é o melhor console da era. 32 bits, 64 bits. Temos gráficos. O PlayStation 2 não é. O PlayStation 3 não era. Assim, nas suas gerações. Só que o nome PlayStation que a Sony conseguiu criar no mercado é que tornou a marca poderosa por causa do número de jogos que os sistemas ganharam e da venda que os consoles tiveram. Que o PlayStation 2 até hoje é o maior console já vendido em número de vendas, né? Unidades, o mais vendido do mundo. E nos jogos que ela conseguiu também o sufruir por causa desses acordos, assim, por trás dos bastidores querendo massacrar a concorrência. Conforme eu falei, o Resident Evil 4, quando foi anunciado com exclusividade para o GameCube, a Sony deve ter sonhado, tipo, pesadelo, sabe? Até o dia que a Capcom cedeu e lançou para o PlayStation 2. Mas, inclusive, essa história toda, falaram até que, não, porque o GameCube não vendeu tanto para satisfazer o jogo do Resident Evil 4 para o GameCube. Ah, cara, isso é maior bobagem, cara. Porque garanta você, porque Resident Evil 4 é um produto que vende para caramba. Ao mesmo tempo, você vai vender consoles. E isso atrelado ao quê? A propaganda do jogo com o GameCube. Acho que a maior burrice também que a Nintendo fez foi também essa mídia dela de mini DVD, né, cara? Que afastou a galera de comprar o GameCube, né, cara? Afastou. Mas, mais uma vez, não é nem diferente. Eles não queriam dividir os realities da mídia. Pois é, pois é. Mas, Vinícius, você tem alguma coisa para falar aí? Então, sobre essa diferença, né, sobre os jogos serem melhores aqui ou ali, eu, na época, eu era fanboy da SEGA. Até Nightmare Creatures 2, que eu estava cagado no Dreamcast, eu falava que era melhor e foda-se, tipo... Eu era da galera da SEGA, tá ligado? Tipo, jogo mal portado, eu estava sorrindo, eu estava feliz. Mas, infelizmente, aconteceu muito isso. Acontece muito isso. Engraçado, na época, a gente não tinha muito esse debate. Tipo, hoje em dia, o cara quer falar que versão de Doa é melhor no Playstation. Estão, tipo assim, estão desenterrando histórias que já não existiam no passado e estão querendo reviver um zumbi hoje, tá ligado? Então, assim, eu acho que vocês falaram pobre muito bem o que eu penso. Falaram lá no meu grupo, lá, o mesmo cara, ah, porque o Saturno tem os jogos de luta com a sombra que é uma bola. Isso é, já deixa inferior o Playstation, aí não olha o contexto. Mano, o sujeito que fala que Tekken 1 e 2 são melhores graficamente que Virtua Fighter 2, é para se jogar no prédio. Ô, Rodrigo, posso te dar um exemplo? Pode. Fighter Megamix, mano. Mano, esse jogo, para mim, se o Virtua Fighter 3 fosse feito nessa engine, cara, já seria fodido, mano. Porque é um jogo muito bom, cara. E não tem acessórios, né, para melhorar o desempenho do Fighter Megamix, porque já é bom. Ele já é bom, com todas as suas características, porque quiseram inventar um 64X para o Sega Saturn para poder rodar o Virtua Fighter 3. Eu acho que desse ficar mais próximo dos arquivos. Gente, não dá, né, gente? Já é gastar mais dinheiro com a sétima. Eu acho que a sétima pergunta, a gente já falou, não já? A sétima pergunta é que a Macro só está chorando por causa do Call of Duty. Já falou. Já falamos, né? Já falamos. E mais de uma vez. Então, vou para a oitava, né? Que é a última, né? Vamos lá. Se teve um console que nós falhamos, ele foi o Dreamcast. Concorda ou discorda aí com a afirmação? Discordo. Negativo. Eu não falei com o Dreamcast. Eu não falei. No caso, está falando assim, né? Que nós, seguistas, não falhamos com ele. Mas a mídia e o resto dos fanboys falharam muito. E depois ficaram chorando. Porra, joguei na frente do seu tempo, sei o quê. Aí já foi, já era. Aí já era. Eu acho que, sei lá, se a mídia... Tudo bem que na época que ele foi lançado, não seria viável. O videogame foi feito em 96, mano. Nem existia DVD. Não ia ter o DVD. Mas, cara, eu fico pensando. Se segurasse mais um ano, cara... Só segurar mais um pouquinho. Não matasse o SEGA SAD 98. O problema do Dreamcast foi o Saturno. Por que eu falo isso? Por causa que a SEGA já não tinha mais... Repara, a SEGA não tinha... Ela investiu as últimas grana nela no Dreamcast. O Dreamcast deu certo naquelas. Mas aí, o que ela precisava? De manter o console, né, Luiz? Quando o PlayStation 2 chegasse. Só que ela não tinha... Ela perdia grana com cada console vendido. Aí, o que ela fez? Ela, tipo assim... Como ela não tinha dinheiro pra manter o console... Ela teve que parar, mano, a sangria. Porque a sangria era grande. Por mais que os próprios caras da SEGA falavam... Que por mais que o Dreamcast chegou a vender... 350 mil cópias em uma semana. Entendeu? Ou seja, vendeu muito. Estava vendendo com força. Aí, só que... Vendia muito e perdia muito. Ou seja, a sangria era grande. Então, não tinha como. Mas nas unidades totais, ficou abaixo do SEGA Sato. Sim, foi... Se eu não me engano, é 11,7 milhões. Quase 12 milhões. Até pelo tempo de vida também, né? É. Teve um tempo de vida menor. De todos os consoles da SEGA, o Dreamcast foi o que menos viveu. Mas a biblioteca... Eu fico besta. Como o Dreamcast viveu três anos e meio. E tem uma biblioteca de 647 jogos. Meu irmão. E a proporção de jogo bom em relação ao jogo ruim é muito maior. É muito grande. É muito grande. Você tá doido, mano. Isso aí, cara. Só pra complementar, né? E muito jogo inovador. Você pega o Sato, o Dream. Cara, eles tinham muitos jogos originais. Você pega Nights, Jet Set Radio, Crazy Sats. Simen. Simen. Então, assim, meio que a... Eu acho que a indústria perdeu muito, cara. Com a saída da SEGA. Porque... Hoje ninguém mais arrisca em criar... Tudo meio que uma fórmula, né? Coisa que a gente já cansou de discutir aqui. Que os jogos são muito parecidos entre eles. Não tem... Ninguém mais tem aquela... Criatividade, né? De arriscar, né? Também criatividade, né, cara? Porque os caras criam tudo mais do mesmo, né? É igual a gente citou aqui, né? A própria Sony capou os estúdios pequenos que criavam novidades, né? Dentro ali da Sony. É tudo muito... Por que a Sony tá com medo de perder quem? Call of Duty. Um modelo já pré-estabelecido de muitos anos. Então, cria um Call of Duty pra ela e faça um... Mas ela criou, cara. O Killzone era um baita jogão. Aí fez um jogo mais ou menos, meia boca pro Presidente do 4. Aquele último Killzone. Que o jogo não é ruim. O jogo também tinha cheio de... Só não é bom. Não, não é ruim não, cara. Não achei o jogo ruim. Tipo assim... A expectativa era grande. Porque, cara, o Killzone 3... Pra quem jogou aí sabe que é um jogaço. História é massa. O Killzone do Vita é muito bom, cara. Pois é. O 3 também, do PlayStation 3. É um jogo exclusivo. O PlayStation 3, muito bom. Aquele outro jogo exclusivo de FPS. Que eu esqueci o nome agora. Resistências, cara. Tem três resistências. Que era um jogo cyberpunk, né? Que os alienígenas invadiam em 1900 e... Lá vai bolinha. Que mal tinha arma pros caras enfrentarem alienígenas. A história do jogo é maneira, entendeu? Um FPS maneiro. Mas não, eles querem a Call of Duty. Não querem mais saber de fazer jogo exclusivo e o que elas faziam. Na época do PlayStation 3, cara, eu acho que foi a maior criatividade da Sony. Porque ela teve que se virar, mano. Ela teve que se virar. Aí, depois que ela pegou e fez de novo com o PlayStation 4... Aí, pronto. Aí... Acabou, cara. Você vê que não sai jogo mais... Até os jogos... Ela abandonou o Infamous. Ela abandonou o Desgone, jogo tão novo já. E falou que não vai fazer o segundo game. Então, pra que fez a porra do... Faz um final com continuação nessa caralho, velho? Aí me deixa nervoso. Mas quem tava falando aí era o Vini, né? Sim, 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 sim. Enfim... É... Acho que a falha não foi minha, não foi sua, não foi de todos. Eu acho que a... O marketing agressivo da Sony... O período que o Dreamcast foi lançado... Na verdade... É triste ver um console... A SEGA foi... A SEGA cometeu tantos erros... E na hora que ela acertou... Não deu certo. Acho que pra mim a maior tristeza é essa. A SEGA caiu no mercado de hardware... Acertando. O Dreamcast, cara... Era um console que não merecia isso que ele passou, cara. Porque se ele... Se a... Por exemplo, igual nós já falamos aqui... Até o Luiz já falou... Se ela tivesse aguentado até 2005... Cara, nós íamos ver cada jogo supremo, mano. Sim, cara. Que ia ficar lado a lado com GameCube e Xbox, cara. A SEGA continua tendo aquela qualidade de jogo SEGA muito bom. Mas quando ela tinha o hardware... Acho que a responsabilidade de fazer um jogo mais inovador... Um jogo melhor... Acho que era maior... E ela conseguia atender isso. Os jogos da SEGA exclusivos sempre foram muito maravilhosos, cara. Tinha a parte nonsense... Tinha a parte de inovação... Cara, o próprio Yakuza... Eu vejo o Yakuza no PlayStation 2 e eu falo... Cara, esse é jogo tão caro de Dreamcast... E que ia sair pra... Ia ser um jogo de Dreamcast, né? Se continuasse. Aí você vê... O Yakuza fez sucesso... E não é tão bom quanto o Shenmue, cara. Não chega nem os pés do Shenmue, cara. Não, não, não. Isso também não dá pra comparar, cara. São jogos de... Não, mas... Sim, mas olha só... Apesar de ser um primo distante e Shenmue, não tem muito a ver... Sim, não tô comparando. Eu tô falando assim... Pra você ver como é que... Como é que é um mundo justo, cara. É um mundo muito justo, cara. Sim, sim, sim. É louco, mano. O Yakuza fazer sucesso e o Shenmue, não. É concordo. Pois é, é isso que eu tô querendo dizer, cara. Acho que os dois, nas suas devidas proporções, mereciam ter muito sucesso. Sim. Ô, Rodrigo, tem alguma coisa pra falar? Dessa última pergunta aí? Não, não, acho que também já destrinchamos aqui tudo, né? Eu gosto do Dreamcast. O Dreamcast é um console maravilhoso. Tem grandes jogos exclusivos também. Quando eu vi o Resident Evil Code Verônica, eu fiquei de boca aberta. Muita gente reclama hoje do Sonic Adventure, mas eu gostei muito do Sonic Adventure. Principalmente o Sonic Adventure 2. Jogos de luta, os jogos de arcade que foram lançados pro console. Tem muito jogo bom para o Dreamcast. É só o futebol que, na época, aí as pessoas vão falar, ah, mas não me fez falta um jogo de futebol. Tudo bem. Mas, na época, o mercado, o mercado, estava bombando com o futebol, com o N-Leves. É, isso é verdade. E foi um pecado o Dreamcast não ter tido um jogo bom. É, só meia boca. Só jogo meia boca. E o Vital Strike 2 é muito ruim na jogabilidade. Rodrigo, Rodrigo. A maioria da pessoa que fala, ah, não me fez falta futebol do Dreamcast, eu tô ligado que rodou o N-Leves 3 no Dreamcast. Eu tô ligado. Eu fiz muito isso. Muito lindo. Eu tô ligado, escondidinho e tal. É porque o que acontece? A EA Sports, ela queria exclusividade com o Dreamcast noção dos seus jogos de esporte. Aí a SEGA foi lá e falou... Pô, mas Vital Fender, mas Vital Tênis 1 e 2 era a Suprema, hein, velho. E eu não gostava de jogo de tênis não, hein, cara. Eu não gosto não, hein. A parada EA Sports era futebol, beisebol, basquete e jogo de roque. Ó, uma hora nós vamos fazer uma live aqui se a SEGA Sports era melhor do que a EA Games Sports. E aí? Nossa. Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, sim, cara. Sem dúvida. Aí a SEGA foi lá e falou, pô, EA Sports, é o seguinte, a gente comprou uma empresa por 10 milhões de dólares, a Visual Concept, se não me engano, que ela vai produzir jogos de esporte pro Dreamcast. Mas você, se quiser entrar nessa parada aí de esporte no Dreamcast, vai ter que concorrer com coisas. Aí ela falou, não, não, obrigado. Os NBA e o jogo de Torobal deles lá, cara, venderam mais do que o próprio da EA, cara. Os caras ficaram loucos, mano. Eu acho que a Konami fez um passo errado, por quê? Porque eu acho que produzir um jogo de futebol pro Dreamcast ia ser muito convidativo, a mesma versão rodar no PC. Acho que eles teriam... Eles iam ocupar aquele espaço que o FIFA ocupava no PC naquela época. Mas falando do... Rodrigo, falando do Código Verônica, cara, o Código Verônica vendeu muito o Dreamcast, tá? A proporção, se eu não me engano, é de cada dois Dreamcasts existe um Código Verônica vendido. Por exemplo, o Código Verônica é um dos jogos mais vendidos do Dreamcast, se eu não me engano, ele vendeu 1 milhão e 200 mil cópias, cara. Eu tenho duas cópias. Eu tenho duas cópias. Pra um console que vivia de pirataria, meu irmão, é muita venda sim, cara. É, na mesma proporção que poderia ter, por exemplo, o GameCube com Resident Evil 4, se o Sony não buzinasse tanto no ouvido da Capcom pra ter o jogo no PlayStation 2. Podia ter vendido mais. Só que a verdade é que o Resident Evil 4, quando foi pro PlayStation 2, ele vendeu mais do que no GameCube, cara. Infelizmente. Quase instalada, né, cara? Quase instalada. É, exatamente. Só que não aconteceu igual aconteceu com o Código Verônica, por exemplo, que o Código Verônica, quando chegou no... Quando chegou no PlayStation 2, em 2001, todo mundo já tinha zerado, velho. Pra que eu ia jogar de novo no Play 2? Isso é a mesma coisa. Mas, ao menos, teve o remake do 1 e o 0, que eram bem... Era exclusivo mesmo pro GameCube. Não foram para nenhuma plataforma. Esses daí ficaram lá. E o GameCube ganhou um gás por causa também desse jogo. Porque o 0 era uma novidade. Seria lançado pro Nintendo 64, mas foi cancelado pra ser lançado pro GameCube. Todo mundo sabe disso. Mas o 0 e até o 1 remake, por causa da história que foi, e novos elementos também, dentro da da mansão, novos lugares pra explorar. Então, tudo aquilo era uma novidade que poderia gerar mais e mais pro GameCube. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. A troca de personagem do 0 no GameCube, na época, eu ficava assombrado. Eu fico puto quando alguém fala que Resident Evil Zero é fraco. Fabinho, você nem jogou o jogo. Vou te falar. Sabe o que a galera acha fraco? Por causa do sistema de item, não sei, de baú. A maioria fala que é fraco. Não, ele é um jogo que espanta, ele é um jogo que espanta penoso. Porque ele é um dos residentes mais difíceis. Ele é mais difícil que o quadro de Verônica. Mais difícil que o quadro de Verônica. Eu não diria difícil, eu diria desafiador. Porque gerir itens nele é bem mais, assim, protuberante na questão do seu desenvolvimento. Você tem que saber gerir seus itens. Não é porque falta. Não é porque falta. É por causa do baú. E, assim, você tem que saber gerir, saber onde deixar. Mas você sabe por que é difícil? Por causa que os caras querem lutar com a Rebeca. A Rebeca, qualquer coisa, fica no caucho. E quando você vai para as lutas de boss, enfrenta o Tyrant, o prototipo. Cara, você tem que ir com o Billy, cara. Porque se você pegar e ir com a Rebeca, o que acontece? O Tyrant dá dois tapas nela e ela morre, pô. Entendeu? Ela é fraca. Essa que é intuito. O cara é mais forte e a mulher é mais fraca. É do jogo. Que espasas, né? Que espasas são fantásticos, cara. Que jogo. Para mim, o jogo é nota nove, cara. A nível de lore, muito bom. Assim, não é o melhor Resident Evil, mas, cara, pode colocar ele entre os melhores. Melhor que Resident Evil Rock Santeiro, cara. Eu achei da hora eles terem colocado um cenário do Resident Evil 2, cara. Naquela parte lá do bonde que vai lá para baixo. Massa, hein, velho? Aí eu vi uma pessoa reclamando. Ah, porque isso é um absurdo. Isso é falta de criatividade da Capcom. Eu falei, hã? Como assim, gente? O cenário é interligado. O cenário é interligado. O cenário é interligado. Cara, a pessoa... É a burra, mano. A pessoa que joga o jogo... A pessoa que joga Resident Evil, cara, ela no mínimo tem que conhecer um pouco da história do jogo. Esse cara quer falar muita merda, velho. Fala muita merda, bicho. Ah, cara, eu vou te falar. Ninguém fala dos furos de narrativa do Resident Evil 3, o base, né? Com essa, a gente vai se despedindo. Temos aí duas horas e trinta e dois minutos de live. Pô, Nilson, rapidinho. O meu charro, Rodrigo Sá, tá falando assim. 90 minutos do Dreamcast era bom? Razoável. O jogo de futebol do Dreamcast. Razoável. Dá pra brincar, dá pra brincar. É, legal assim. Não leva a sério, dá pra brincar. O Vitor Sáquio 2 não dá pra jogar aquele jogo sozinho. Jogue com um amigo, porque a jogabilidade dele é horrorosa. Quero agradecer... Você quer jogar futebol no Dreamcast? Põe o Blin e o Ingeleven lá. Pois é. Quer jogar futebol no Dreamcast? Compre a Jabulani, vai pra rua e vai bater uma bolinha. Quero agradecer a todo mundo que participou aí da live. Luiz, a galera aí do chat, que comentou bem pouco, né? Infelizmente. E o nosso amigo aí, Rodrigo, né? Por ter participado aí, tirado o seu tempinho aí. Neilson não tem suíte. Mas eu tenho o Izu, que eu rodo em 4K o suíte. Desculpa aí, desculpa aí, PCGamer. Prossiga, PCGamer. Eu vou dar de presente pro Neilson o Resident Evil Village em mídia dourada. Ele vai se amarrar de aniversário. Tá bom, Neilson? Tá bom. Aliás, eu vou querer fazer uma live com vocês. Amor do presente de grego. Eu vou querer fazer uma live com vocês de bate-papo lá no Sega Saturn Mania BR. Falou de um assunto polêmico que envolve Saturn, Playstation, Nintendo 64, T2X. Vamos fazer uma mistureba. Um dia eu vou tentar... Se for pra bater no 64... Nintendo 64 é... Pode contar comigo, que eu tô lá, velho. Tipo, os rivais. Os rivais e os percalços do sato. E aí? Mas, galera, vamos ficando nessa aí. Valeu, muito obrigado. Quem deixou os likes aí. Vou até dar uma olhada aqui. Ficou 65 likes. Valeu mesmo, galera. Muito bom, tá? Quem não deixou os likes, deixa aí pra fortalecer. Depois dá uma compartilhada aí. Quem não assistiu, assiste depois de gravada aí. Um forte abraço a todos. E considerações finais e despedidas. Luiz! Pessoal, curte lá meu canalzinho. Não posto tanto, mas de vez em quando tem um papo legal lá. Titã Game Studios, o nome que tá aí no meu... No meu nick aí. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui do negócio dele. Só escrever lá. Titã Game Studios. E agradecer aí. A live rendeu, né, cara? Duas horas. E agradecer aí a presença de todo mundo. Prof! Prof! Vini! E aí, prof! Dessa vez eu não vou fazer jabá, porque eu sou professor. Não tô tendo tempo. Sem tempo, irmão. Pra pesquisa acadêmica. Sem tempo pra banca de estudo. Hoje não tem jabá. Me deixem em paz, pelo amor de Deus. Hoje não tem matemática, não. Não tem matemática pra ninguém. Rodrigo! Galera, muito obrigado aí. Eu sou o professor Vini Pinheiro e é o nosso amigo Luiz do canal Titã Game Studios. Foi muito bacana essas 2 horas e 40 minutos, praticamente, pra gente destrinchar várias paradas nesse assunto tão polêmico. E dar uma porradinha na Sony também faz um bem, né? Porque hoje tá triste, né? Pô! Pô! A notícia que saiu hoje lá, o órgão norte-americano vetou a venda da Activision Blizzard. Falando de monopólio, que os jogos vão ser exclusivos. Falou um monte de coisa. Vale pros tribunais. E pode ter certeza que a Microsoft não vai... Dá pra trás, não. Ela vai em frente com isso aí, né? Mas se a maioria aceitar, pronto, eles perdem. Não tem jeito. É. Mas, gente, ó. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube. Tá aqui na descrição dessa live, chamado Sega Saturn Mania BR. Inclusive, eu lancei o vídeo, agora há pouco, lá no canal do Especial Futebol que eu estou fazendo lá no canal. Durante a Copa do Mundo, eu resolvi fazer vídeos de jogos de futebol. E o jogo que eu fiz o vídeo de hoje é o FIFA 96 do maravilhoso, esplendoroso 32X. Meu Deus, que jogo triste. É, que jogo ruim do caralho. Mas, gráficamente, eu acho impressionante, cara. É, gráficamente é legalzinho, mas o jogo é ruim, cara. A jogabilidade dele é bem estranha, sabe? Tipo, parece que... Tentou ser a mesma jogabilidade do Mega Drive, parece que piorou. Meu Deus do céu. Eu não sei, mas pra mim, FIFA só veio ser bom, tipo, de 12 anos pra cá, cara. Antes eu era do time do PES. Normal. Mas, gente, então... Mas então é isso, gente. Vão lá, se inscrevam no Sega Saturn Mania BR. Dê o like no vídeo, nos vídeos lá do canal. Ah, outro recado rapidinho. Domingo, dia 11, eu estarei no evento Canal 3, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Vou levar o meu sato no esqueleto pra galera jogar, dois controles. Jogar jogos de luta como Street Fighter 03, Marvel vs Street, pra galera jogar. Estarei lá de novo também. Aí sim, hein? Aí sim, Luiz. Nesse evento tão importante que ocorreu em São Paulo esse ano, dois anos sem o evento Canal 3, por causa da pandemia. E estamos voltando com tudo, gente. Então, valeu. Forte abraço pra todos vocês. Só toma cuidado com esse Saturno no Rio de Janeiro. Vão te roubar, fi. Vão te roubar. Vão voltar com segurança. Vão voltar com segurança. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu. Fui. Hashtag Neilson, jogue Resident Evil. Vamos fazer uma vaquinha pra conversar. Vamos fazer. Vamos fazer uma vaquinha, galera? Neilson, jogue Resident Evil. E vai ter que fazer live.